Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais vaquística do que a minha, do que a sua, cara. Por que que eu meti um vaquística? Por causa do podcast dela, né? VacaCast, que eu quero saber por que VacaCast. A gente poderia chamar, se fosse um animal, esse cuidado com a resposta, Paquito, se fosse um animal aqui, seria o que cast esse? Cara, aqui pelas cores podia ser o PavãoCast. Ah, que alívio! E aí o Ticaracatiquast, que tem esse nome complicado, seria o Ornintorrimcast. podcast, porque é um nome complicado também, só por ser complicado. Só por ser complicado. Exato. O Tuti deve ter outra ideia que eu não sei se eu quero ouvir. Qual o nome de animal poderia ser esse podcast? Cara, eu acho que... Pô, você me pegou um pouco desprevenido. Tá bom, muito obrigado pela participação, viu? Não, eu quero é sinceridade. Eu tenho que ser sincero com você. Sabe por que ele chama Tuti aqui? Ele passou uma semana vindo só com camisas de botão e com estampas de frutas. Um dia de melancia, outro dia de... O podcast do Tuti podia ser o Asnocast, né? Asnocast! Vocês se adoram. Pelo menos você não foi gordofóbico, eu tô feliz com isso. Ai, que bonitinho. Ô, Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Galera, é o seguinte, você pode participar dessa live aqui maravilhosa, mandando pra gente o seu superchat. Nossa, que empolgação, hein, Paquito? Eu tô contagiado pela tua empolgação. Se empolga aí, cara! Eu vou fazer o Preguiça Cast. É! Galera, você pode participar dessa live maravilhosa, mandando o seu superchat pra gente com a sua pergunta ou com o seu comentário, que a gente lê aqui no final, lembrando que a gente lê aí as melhores das melhores perguntas, as mais interessantes. Não dá pra ler tudo. Exato. Então manda uma pergunta bem da hora aí pra fazer valer o seu din-din, fechou? Exato, exato. Primeira vez que a Ivaline vem aqui. Tentamos lá no Rio. O que aconteceu? Antes de falar pro... A gente ia gravar lá no Rio, na temporada do Rio. O que aconteceu? Você estava para ter bebê há um mês da... Gente! Olha, eu queria muito estar aqui já ter vindo, tá? Eu tava me sentindo mal, né? Renato tá aqui, não deixa eu mentir. Eu acredito que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu também acho. Não é? Com certeza. Mas eu tava grávida de nove meses já, né? E aí minha filha queria nascer de qualquer maneira, não teve jeito. E aí eu entrei em repouso. Eu ia na semana, e na semana que eu ia vir aqui a confirmar, eu entrei em repouso. Fiquei um mês de repouso. Mas deu tudo certo. Deu, nasceu uma semana antes, mas deu certo. Ah, então maravilha. Só que é um problema, eu não sei como é seu podcast, se você é interesseira também. Aqui a gente tem interesses nos convidados. A gente só chama pra ganhar presentes inúteis aqui e colocar no cenário. Você trouxe pra mim? Ah, claro, óbvio. E obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Ou você tá fugindo dos ônibus queimados lá no Rio, porque tem essa também, hein? Não, porque começaram a queimar quando eu tava aqui, tá? Ah, já tava aqui. Já tava aqui e começou. Tá bom, então. Não, eu tô muito feliz. Minha irmã é muito fã. Falou assim, cara, eu não tô acreditando. Qual o nome dela? Lívia. Lívia. Tem que... Traz ela aqui. Chamada de ruiva. Ruiva de farmácia. Ruiva. Ruiva. Quando tiver em São Paulo, avisa a Fabi e vem assistir aqui um podcast. Então, eu tô super feliz. Enfim, eu já tô... Já tava doida pra vir aqui. Que bom que foi hoje, né? É, exatamente. E caiu no dia que tá quebrado o ar-condicionado. Achei maravilhoso. Pra você ser bom? Nossa, eu... Cara, eu tô aqui já agoniado. E o presente, qual que é? Vamos ver. Bom, vamos lá. Cara, é útil, viu? É? Qual teu telefone? Como assim? Qual teu modelo? Nossa, quase eu falo o número do telefone. Olha como eu sou idiota. É muito fácil pegar o meu telefone e eu já ia falando o número. Qual o modelo? Apple. Modelo certo. É, 14. Pro Max. Pro Max. Pro Max. É o maior. Achei ótimo. Então, é uma capinha. Olha que legal. Com vários jogos. Tá brincando. Pra você, sério. Nossa. Eu acho que você vai gostar. O que você tá olhando aí, Fabi? A Fabi fica roubando meus presentes. Olha que legal. Aí, bota aí. Tem Mario, tem Donkey Kong, tem Street Fight. Nossa, meu filho vai pirar isso daqui. É muito legal. Aí, deu certinho. É. Olha. Gostou? Muito. Aí tu bota aqui o inglês, porque se tu botar japonês não dá pra entender nada, né? É. Só selecionar ali. Que legal. Se tu vai usar, eu não sei, mas o que é útil é... Ah, vou usar sim. Como desliga aqui, ó. Desligar pra tirar o somzinho. Tem que segurar, segurar. Segura aqui. Cara, eu nunca tinha visto isso. Mas tem muito... Tem, acho que, 200 jogos. Nossa, tem mais jogos que o nosso videogame aqui. Pra quando você estiver entediado... Olha. For cagar, de repente. Ih, direto. Mas, pra cagar, eu gosto de história em quadrinho, sabia? Nossa, é? É a melhor coisa... Ó, aconselho... Paquete, tu já fez isso? Eu leio história em quadrinho? Mano, não leio nem quando eu não tô cagando. Ah, mano. E eu faço... Eu devia fazer essas análises de quadrinho, falando, ó, isso aqui é duas cagadas, três cagadas, uma cagada, porque é o tempo. Tipo, tem quadrinho que é uma cagada, eu gosto dos quadrinhos que são três cagadas. Tu sabe que não pode, né? É, não, veio aqui o doutor Fernando, ele deu uma lição pra gente, tem que colocar uma... E tem que ter um apoio no pé. Tem que ter um apoio no pé. Pra você ficar naquela posição que era dos antigos, quando a gente fazia no mato, né? E agora você não sabe disso. Você tava aqui no episódio? Como que limpa o tua bita? Tava, lógico. Como que é? Primeiro... Não, primeiro, primeiro. Como você acha que é? O jeito certo de limpar? Ah, enrola, né? Primeiro. Faz um bem bolado e... Chulepski. Não. Não? Como que é? Primeiro de tudo, você tem que passar o lenço omendecido. Você primeiro passa... Não, primeiro ou no final? Primeiro. Só que você não pode passar ele arrastando, raspando. Você tem que... Afofar, entendeu? Dá afofadinha. Nossa! E aí depois você seca com papel higiênico no mesmo esquema. Afofando... Ah, é muito trabalho, né? É, isso não dá. Isso aí depende da bosta no dia, né? Não, porque ele falou... O ideal mesmo é lavar, né? Ele falou, mas se não tiver... Eu também sou a favor do... Cagou, lavou. É, eu nunca fiz isso. Eu vou no lenço omendecido, mas não é nesse afofadinho. Na brutalidade. Na brutalidade, exatamente. Mas que legal que você tá aqui... Tem quantos filhos, então? Dois. 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 E que ano? Qual a idade? O Lucas tá com quatro, fez quatro agora. E a Lana tá com cinco meses, tá aí com a gente. O meu tá com seis e minha mulher tá com frescura agora de ter mais um. É, eu acho ótimo. Porque passar muito tempo ia ficar ruim, né? É. Eu acho que deu muita diferença, assim... Mas apesar de que ele é super apaixonado por ela. Mas eu acho que não vai ter a mesma brincadeira, né? É, eu acho que dois anos, dois anos e meio é o ideal. Mas só que veio a pandemia, né? E aí, tipo assim, não tinha condições... Mora a galera engravidando, né? Porque a pandemia o pessoal fez filho também. Mas eu tinha um negócio, assim, com a pandemia eu fiquei meio mal. Eu não quis. Eu também, eu tava mal. Não dava pra pensar em filho, não. Porque os dinheiros só saíram, né? Eu perdi meu pai também na pandemia. Eu perdi meu pai na pandemia também. Sério? É. Aí no início tava... Não, no início, em 2000... A pandemia veio em 2020, né? Março de 2020, isso. Isso. E fechou. Meu pai faleceu em maio de 2021. Caramba! Quando uma semana antes da vacina... Da vacina? Da idade dele pra vacina, ele pegou covid e faleceu. Caramba. E foi punk, assim. E aí eu traumatizei, né? Eu falei assim, cara, eu não quero mais ter filho agora. Fiquei bem punk, assim, com o falecimento do meu pai. Mas depois eu falei assim, cara, eu preciso... Fiz terapia, muita terapia, né? Eu falei, cara, eu preciso viver, né? E aí... Ah, minha mulher aqui? Cadê o bebezinho? É. O nosso? Não, dela. Trouxe. Trouxe também. Trouxe, tá lá em cima. Tá no ar, viu? A gente tá ao vivo aqui. É, sei. Então, fala pra ela. Fala pra ela. A gente tá falando de temas. Eu acho que super compensa. Até porque o segundo... Você já sabe tudo, sabe? É leve, é leve. E ele tem seis anos e já vai ajudar a cuidar. Vai, vai se apaixonar. O Lucas é apaixonado, né? Porque ele fala que não, né? Quer ver o irmãozinho? Não, não quero. Não, mas quando vê... O Lucas, quando viu, assim, falou... Ai, ela é muito linda, mãe. Ela é minha irmãzinha. Quer mais um irmãozinho? Não. Quer mais um cachorrinho? Quero. Quer mais um gato? Quero. Meu irmão não quer. Mas já tô me animando. Ai, se anima. É uma delícia. Eu fico mandando um monte de videozinho pra ela no Instagram. Aí fala... Só. O útero tá coçando. Não, é uma delícia. Segundo, só que vai, né? E a gente já sabe como faz, né? Já sabe. É mais fácil. E você já... No primeiro eu ligava tudo pra pediatra. Ai, posso aumentar a fórmula? É uma santa pediatra. Ai, posso fazer isso? E o segundo, tipo, nem ligo pra pediatra. É só a consulta do mesmo, ei. Ó, maravilhosa. É. Tô mais animada. Mas vê, vê... O bebezinho tá lá em cima, né? Tá, tá aqui em cima. Olha lá, a Fabi sabe. Cadê o Noah? Tá aqui. Ah, tá. Ela vai se animar. Porque a Alana é pleníssima. Ela vai se animar. Vai se animar, né? A Alana é plena. Pleníssima, assim, calma. Tranquila. E o primeiro é mais agitado? Ligado em 220, no girai. E o nosso, não. É mais tranquilo, não é? Então, não quero te enganar, não. Eu não quero te enganar, não. É que nem eu. Eu sou tranquilo e minha irmã é no 220. É sempre assim? Será? Não sabemos. Você tem irmã, né? Vou saber quando você tiver. E aí é uma... Ah, tá. Então... Não, eu vou saber quando você tiver. Você me conta. Tá bom. Se veio calmo, porque o teu já é calmo, né? Tranquilo. Tranquilaço. Pode ser que venha mais um tranquilo, mais uma, não sei. Você sabia já? Porque eu, quando a minha mulher falou, tô grávida, eu falei, é um menino. Eu tinha certeza que era um menino. Você tem essas coisas assim? Então, quando... Eu sei que você é muito ligada também em signa, essas palavras. Eu não sou, né? Mas, tipo, nem acredito. Mas, é... Não, não sabia. Mas, assim, eu senti quando tava perto de fazer o exame. Eu falei, cara, eu acho que é menina. A gestação foi totalmente diferente, sabe? É? Muito enjoo, muito... De menina é tranquilo. O pessoal mais velho fala que é formato da barriga, dá pra saber. Mas, isso é mentira. É mentira também, né? Mentira que eu tive o maior barrigão. Tá até difícil de perder, inclusive. O barrigão era pra ser o quê? Se fosse pela crença. Se fosse bem redonda, era menina. Mas, eu tive o maior barrigão redondo do Lucas e não era. Não era, cara. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É, mas só que... Eu senti porque eu fiquei muito enjoada e muito a vontade de comer doce. E sabe que mulher gosta de doce, né? É. E a gestação do Lucas, não. Eu ficava com a vontade de comer salgado, assim. Coxinha, hambúrguer. Mas, nada absurdo. Tipo, jaca com carne desfiada e leite condensado. Não. Não tive essas doideiras, não. Que eu acho que é desculpa pra mulher inventar umas paradas, né? Cara, diz que não, sabia? Minha mulher era assim. Ela inventava umas paradas. E eu falo assim, tem certeza que não é maconha? Isso aí, não. Não é gravidez, não. Isso aí é maconha, né? Cara, a Viih Tube disse que ficou com vontade de comer ração de cachorro, né? Tipo assim... É, tipo assim... Eu vi a entrevista... Isso eu nunca ouvi. Cara, e ela comeu. Ela disse que passava, assim, quando botava ração no cachorro, ela salivava. Assim, ela... Nossa, que delícia. Falei, gente, eu não tive... Eu sou normal, cara. Eu tive vontade de comer doce, chocolate, mas nada de besteira, assim. Caramba. E você... Você sempre se imaginou mãe ou foi uma coisa que você foi... Aconteceu de você mudar a cabeça? Cara, eu sempre quis ser mãe. Desde novinha. E eu assustava a minha mãe, né? Porque eu falava assim, mãe, se eu não casar, eu vou ser mãe independente. Tipo assim, na minha... Sou velha, né? Você sabe que vocês botaram aí fundadora da internet. Eu não sou um porra. Eu sou mais que você, hein? Não sei, será? Sou? Vamos, vamos. Sabe o mundo do canibal? Caraca, é... Não, mas era a minha época ali. É mesmo. A gente tá falando de internet de escada, certo? Aham, sim. E a rua. E o dinossauro da internet. É mesmo? O quê? Aí eu vou ser... O... Aqueles de humor que é famoso. O Mortadela. Mortadela. O... Que já veio aqui também o Charles.com. Não salvo. Não salvo, Charles.com. Não, não salvo já é depois. Jacaré Banguela. É, já era depois. Eu era antes, bem antes. Caramba, porque não tinha nem YouTube. A gente fazia as paradas. Não tinha. Era blog, né? Você tem blog? O meu não. A gente entrava em portal, porque era animação, né? O mundo canibal. Os portais pagavam uma grana pra gente colocar a página lá. Tu lembra do Curioso? Lembro. Curioso não, Ocioso. Não, Ocioso. Ocioso. Era um site que você se cadastrava pra poder... É tipo, meio que fazer uma publicidade do teu post gratuito. Ah, não, não, não. Então... Cara, aí todo mundo aí, tipo assim, quando meu post do blog entrava ali em destaque... Nossa, aí vinha a maior galera. Eu falei, nossa, gente, que legal. Estourei. Estou bombada. Os nomes eram muito diferentes, né? Que a gente tem ideia hoje, né? Nossa, totalmente. Hoje em dia, se você não conhece a pessoa, ela tem 5 milhões de seguidores. 5 milhões de inscritos. Antigamente, você sabia exatamente quem era bombado, né? Porque era tão pouca gente. Não, e era diferente, né? Totalmente diferente. Tipo assim, era outra... O pessoal parava pra ver o conteúdo, eu acho. Pra ler. É. A gente ia viajar... É mesmo. A gente parava pra ler um blog de viagem, né? Pra tipo... Ainda tem muito blog, né? Eu tenho blog ainda. Fiz muita viagem lendo o blog e acompanhando a viagem das pessoas. É isso. E tipo assim, hoje em dia, o conteúdo tá muito rápido. Mas eu acho, a gente que tá no YouTube... É. Que o público do YouTube é fiel, cara. Também acho. Ele é muito raiz mesmo. E ele para pra te ouvir e você fideliza esse público, né? É. Eu vejo isso. Que tem gente que chega pra mim e fala assim, cara, eu assisto seus vídeos desde o apartamento. Então é muitos anos. Desde, sei lá, 10 anos atrás, sabe? Faz parte da vida da pessoa. Faz. É, tanto que eu me assusto, às vezes, que as pessoas perguntam coisas pra mim como se fosse da minha família. E o cachorro lá ficou bom, não sei o quê. Ah, porque tal dia eu falei, realmente, seu pai, como tá com a doença lá. Porque a gente vai comentando as coisas aqui. E o pessoal lembra, né? Sim. E o pessoal do YouTube presta atenção. Ele acha que é um público que para pra te assistir. É. Para tudo pra ter aquele momento ali de te assistir. E as outras redes, não tô falando mal das outras redes, mas é uma coisa muito rápida. Por isso que acontece de, às vezes, você ver uma pessoa que tem milhões de seguidores, mas a pessoa fala, pô, não sei quem é. Exato. Porque foi um vídeo que viralizou, mas talvez não fidelizou tanto. Ah, gosto daquele conteúdo, gostou daquele vídeo específico, mas não da pessoa, do... Você entende? Acho que eu tenho um pouco de diferença, assim. É, o que eu mais consumo é o YouTube. Eu. É, eu também. Mais do que Netflix, mais qualquer coisa. Eu também. Estou um YouTube pra caramba. E tem um esquema de inteligência lá pra te oferecer coisa. Na pandemia, ele me ofereceu umas paradas muito loucas. Eu comecei a ver o pessoal andando, tipo, um cara que caminhava pela montanha, sei lá quantos dias. E eu ficava vendo lá o cara indo pela montanha. Cara. Sim. E como que ele sabia que eu queria vir aquilo lá? Eu nunca procurei aquilo, entendeu? Nossa, transmissão ao vivo, não. Era vídeo mesmo. Transmissão ao vivo, não. Não, não. É porque era pandemia, então aquele tipo, o cara gravava e depois soltava um videozão, de, sei lá, de duas horas, ele andando não sei quantos quilômetros, assim. Não, porque tinha também... Ainda tem agora. Eu vejo que tem Uber que faz, tipo, live, né? Tipo, e o cara é bomba, cara. Tipo, cem mil pessoas vê-lo lá. Eu trouxe um cara aqui que na época da pandemia ele ficava ligando. Ligava de madrugada e deixava rolar lá. A pandemia deixou o povo meio doido. É. Mas como não existia internet antigamente, não dava pra você sonhar em ser isso que você fazia. Então, o que você queria ser quando era criança? Cara, eu aprendi a programar sozinha, né? Você nasceu onde? Vamos lá. Nasci no Rio de Janeiro, na Pavuna, Zona Norte. Um bairro carente, assim. Não era comunidade, mas ao redor tinha muita favela, né? É zona o quê lá? Zona Norte. É quase baixada. É o último bairro da baixada. Sério? É quase baixada, Fluminense. E assim, eu sempre gostei de informática. Quando eu fui fazer o segundo grau, eu fui fazer enfermagem. Porque era bonitinho, né? Tipo, o pessoal de branco. Eu falei, eu vou botar... Mas só que quando eu comecei a fazer, eu falei, cara, não é pra mim isso. Porque eu fui furar a mulher na aula, assim. Eu falei, meu Deus, eu não sei. Sai sangue. Cara, sai sangue. Que mostra. E eu, tá doendo. E não se informou que tinha sangue envolvido na parada, né? Tipo, aí não. E mudei pra patologia. Que eu falei, pelo menos eu tô na área de saúde pior ainda. Que aí tinha que furar mesmo. Ia estudar os ossos. Eu tinha mó nojo de pegar nos ossos. Mas aí eu mudei pra informática e só falha. Informática, você tinha essa curiosidade de... Eu aprendi a programar com 12, 13 anos, quando eu ganhei meu primeiro computador. Sério? Que era um 486. 486. Muito velho. Comecei a programar no Word, assim. Aí aprendi a programar e falei, cara, eu gosto disso aqui. E meu pai foi meu grande incentivador, assim. Porque ele falou, cara, vai porque sua área é informática. E ele é de que área? Meu pai era, tipo, funcionário público. Não tinha nada a ver. Minha mãe é professora, funcionário público também. Tipo, nada a ver. Nossa, nada a ver, então. Nada a ver. Mas o meu pai, ele... Minha mãe me via muito no computador e falava assim. Cara, tu tá perdendo tempo com isso. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma coisa. E meu pai não. Meu pai já olhava com outros olhos. Cara, ela tem o bagulho ali. Ela gosta. Então eu fazia cartão de visita pra... Lembra, antigamente? No Word, pra famílias. Aqueles templates pré-programados. Sim, eu lembrava. O meu trabalho da escola era, tipo, aquela capa maravilhosa, linda, né? Então, assim, eu sempre gostei de informática. Então, eu aprendi a programar sozinha. Mesmo em HTML. E aí, Java, JavaScript, essas coisas, comecei a fazer. E aí, me matriculei na faculdade em 2008 pra fazer análise de sistemas, né? Sistemas pra internet, na verdade. E aí, eu amei. Me apaixonei. Eu já sabia tudo. O que que era essa análise? É pra trabalhar com TI. Tipo, pra aprender a programar em PHP. Desenvolver site. E toda a parte de design. Tudo no... Enfim. No computador. Pra sites. Pra empresas e tal. Mas eu já trabalhava com isso. Eu comecei a fazer o blog das meninas quando começou a bombar em 2001, mais ou menos. Pra você ter uma ideia. Caramba. E eu não fazia faculdade. Aprendi sozinha. Então, eu fiz blog de grandes blogueiras na época. Tipo, a de Achilia, né? Que tinha... Não sei se tu lembra que tinha um blog de moda. Mas tinha uns negócios de Hello Kitty. Ah, não... É, porque é muito, muito feminino, né? É. Mas eu fiz blog de pessoas muito famosas. Camila Coelho, que é de moda. E aí, eu fiquei conhecida como a designer das celebridades, né? Porque eu fazia... E tava dando uma graninha legal pra você? Tava, tava. Tipo assim, tava muito bom. Aí, eu comecei a trabalhar fora, mas logo depois eu larguei e abri minha empresa pra trabalhar com isso. É. É, pra fazer site das pessoas. Aí, comecei a fazer site de atores, atrizes, da internet. Aprendi tudo. Flash. Tudo sozinha. A faculdade te dá uma base muito superficial, né? Tipo assim, se você... Mas quem vai fazer faculdade de informática sem saber, é complicado. E eu já sabia, porque eu fuçava, fuçadora. Tutorial na internet, já sabia, mexia em tudo. Baixava aplicativo, tal. Aplicativo não, que agora era software mesmo. Agora é aplicativo. E foi isso, foi indo, né? Mas você escrevia suas paradas, fazia alguma coisa? Então, aí eu... Em paralelo? Eu tinha um... Não, eu tinha um blog e foi assim. Eu trabalhava fora, com programação. Tanto que quando eu fui trabalhar numa empresa de TI, eles viram o meu potencial, já tinha um portfólio. E eles falaram, cara, essa estagiária a gente tem que contratar, porque ela é boa. Porque geralmente quem faz programação não faz design, né? E eu fazia programação e design. Eu era boa no design. Meu design era maneiro. Minha área é designer. Eu era designer de... Cheguei a fazer design dos sites da fábrica de quadrinhos, da escola. Tu trabalhou isso? Com isso, não? Eu fazia na mão ou no Photoshop e mandava pro pessoal. Ah, legal. É, Photoshop. Já tinha, né? Na época. Com certeza. Ou Core, ou Core Draw. É, os dois. Eu trabalhei com dois. E eu trabalhei com isso. E aí, eu comecei a fazer o blog. E a Camila Coelho, que hoje é referência, né? Na moda, assim. Ela falou, cara, você tem que criar um canal no YouTube pra você. Isso já em dois mil e... Três? Seis, mais ou menos. Não. Mais, treze já. É? É, não. Porque eu já tinha o canal no YouTube, mas eu não postava nada. Era tipo assim, só pra ver as contas. Porque tinha muito vlog na época, né? O pessoal fazia aqueles vídeos falando e tal. Mas eu não tinha essa coisa de virar influenciador. Que hoje tem até o nome Influencer. É, não tinha? Não tinha. Era o que você fazia pro hobby, né? E aí, eu criei meu blog. Meu blog ficou muito famoso na época, que era Evelyn's Place. Nossa, preguíssimo, né? Evelyn's... Evelyn's... Evelyn's Place. Até difícil falar, né? É, porque eu... Falei três vezes, Paquito. Evelyn's Place. Evelyn's Place, Evelyn's Place, Evelyn's Place. Vira outra palavra, né? Evelyn's Place. Evelyn's Place. Não, tu entrava, tocava um midi. Lembra do midi? Puts. Tocava uma musiquinha. E... Muito velho. E aí, eu criei meu blog. E aí, foi quando eu criei o YouTube que começou a virar trabalho, né? Mas o blog você escrevia sobre o quê? Sobre minha vida. Tipo, foi assaltada. Eu contava, gente. Hoje eu fui assaltada, fui pro trabalho, o metrô tava lotado, aquelas coisas. E o pessoal gostava, sabe? E a Camila Coelho, ela falou, cara, eu leio teus posts, tu é muito engraçada. Tu tem que fazer vídeo disso. Porque ela já fazia vídeo, né? De maquiagem e tal. E ela era toda certinha, né? Toda a maquiagem dela perfeita. E eu não sabia maquiar. Aí, fui fazer maquiar. Aí, falei, já que ela falou pra eu fazer um canal de maquiagem, vou fazer um YouTube, vou fazer de maquiagem. Porque é o que as meninas fazem, o que as blogueiras fazem. E eu toda cagada, não sabia maquiar. Aí, tipo, eu chegava lá, fazia maquiagem e falava, ah, não precisa esfumar, não. Aí, as maquiadoras, você tá louca. Tem que esfumar, mas o que essa louca tá fazendo? Aí, começou a viralizar, porque era muito ruim. Ah, tá. Entendeu? O pessoal falava, olha o tutorial de maquiagem dela, é péssimo. Falei, gente, foi isso. Começou a viralizar, sim. Tipo, muito ruim. Mas você continuava com o seu trampo, paralelo. Você não parou de fazer, né? Com o canal. Quando eu criei o canal, eu continuei trabalhando ainda. E comecei, o pessoal começou a me reconhecer no metrô, eu indo trabalhar. É mesmo? É. Mas só que eu tinha muito medo de largar o meu trabalho, porque era o certo, meu certo ali, né? Já tava monetizando o YouTube nessa época, ainda não? Tava, mas eu ganhava, tipo assim, eu demorava três meses pra juntar cem reais, cem dólares, né? Cem dólares, só cem dólares que eles pagam. Então, eu demorava três meses pra juntar cem dólares e, assim, eu não ganhava dinheiro com aquilo. Eu fazia porque eu gostava mesmo, entendeu? Então, assim, eu não era o meu trabalho. Só que aí chegou um momento na empresa que, assim, eu tava trabalhando muito na empresa e aí começaram a vir os trabalhos. E aí eu comecei a viajar muito. São Paulo, e faz um evento aqui, faz um negócio aqui. E aí, eu toda hora, eu era boa, né? Aí minha chefe deixava. Não, pode ir, vai lá. Aí chegou um momento que minha chefe falou assim, cara, quero conversar com você. Não vai ter jeito. Aí eu falei, cara, ela vai me mandar embora. Dito e feito. Segunda-feira eu cheguei lá e ela falou assim, Evelyn, você precisa decolar. E ela era blogueira também. Ela tinha um blog de, tipo, de casa, decoração. Era muito comum as pessoas terem blog. Blogspot, lembra? É. Todo mundo tinha um blogzinho. E aí ela falou, cara, você precisa decolar. Você já tá ganhando o seu dinheiro. Eu tava realmente já ganhando um dinheirinho, mas eu não queria largar o meu CLT, né? Aí ela falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar embora. Porque se você não vai ter coragem de pedir demissão. Mas eu vou, mas a porta tá aberta. Se não der certo, você pode voltar. Aí eu falei, aí beleza. Aí eu volto. Aí fui embora. E nunca mais voltei. Paquito, vamos fazer a mesma parada com você? Cara, você precisa fazer bônus mais altos e tal. Mas se der errado, eu vou dar muita risada, velho. Fechou? Vou pensar no seu caso. Tá bom. O máximo que eu posso fazer de alto é ir lá no Pico do Jaraguá, que é perto da minha casa. É, é o lugar mais alto. Fechou. Mas que legal. E aí você colocou um plano pra tua vida ou foi fazendo? Não, fui fazendo. Tipo, eu quero fazer tal coisa, chegar a... Não, não tinha isso, cara. Não tinha. Não tinha nem Instagram nessa época. Será? Não tinha. Instagram acho que veio em 2010, não foi? Ah, não lembro. Foi. Eu comecei bem no começo do Instagram. Eu comecei um ano depois, ou meses depois. Acho que foi em 2010. Tanto que eu peguei o Vilela. Imagina. Tava bem no começo do Instagram. Peguei só o sobrenome. Até me arrependo. É, eu peguei Evelyn Hague porque não tem outra Evelyn Hague no mundo, né? É, é impossível, né? É impossível, né? Realmente, eu queria o Evelyn, mas não dá. Ou Vaca. Mas tem já. Por que o lance do Vaca? De onde vem? A Vaca foi o seguinte. Nessa época que eu comecei a fazer os vídeos de maquiagem, eu vi que eu não conseguia ser a Camila Coelho, entendeu? Eu não conseguia ser aquela blogueira. Porque as blogueiras eram muito referência. Sério? E eram sérias? Tipo, faça isso pra qualquer coisa. É, tinha uma ou outra que era engraçada com a maquiagem, a Boca Rosa. Quem mais que era engraçado, assim, de maquiagem, lembra? A maioria era muito certinha. Você esfuma aqui. Aí até falava assim, o seu côncavo. Eu falei, o que é côncavo? Não sei, sabe? Eu vou aprender depois. É aqui o olho. Ah, tá. E aí, tipo, eu falei, cara, não tá dando isso pra mim, mas continuei fazendo, porque era o que todo mundo fazia. Do meu, né, as meninas faziam, ou era a Kefra, por exemplo. Depois veio a Kefra. A Kefra fazia vlog. É. Era mais assim, tipo... E bombou pra cara, não é? Bombou muito. Mas ela era engraçada. Então, assim, as outras meninas eram muito certinhas. E aí, eu lembro que um dia eu fui pro Rock in Rio, e aí fiz um... Tava vendo uma situação engraçada, assim, eu, pô, final do show, era o show do Bon Jovi, eu amava o Bon Jovi, muito fã. Fui sozinha pro show, sem ninguém. Encontrei com a minha irmã lá. Minha irmã tava no show, a gente nem se falou. Encontrei com a minha irmã lá, e falei, cara, olha essas meninas de salto, andando no final do show, você imagina. Aí eu falei, liga a câmera aí, que eu vou criar um quadro aqui no meu canal agora. Vai ser babados da vida. Aí, tipo assim, sabe? Se você ver o vídeo, não tem graça nenhuma. Mas no dia seguinte, tava com mais de 100 mil visualizações. O pessoal concordando com o que eu tava falando. Nada a ver mesmo, porque o Rock in Rio tava muito em alta, e o pessoal deve ter visto a mesma situação, e falou, cara, que brega. E aí, quem tava de salto me xingando, e quem não tava me exaltando. Pô, muito legal, faz de sogra agora. Faz de, sei lá, de escola. E aí foi isso. Aí criei o Babados da Vida, que foi o quadro de maior sucesso do meu canal. E virou peça de teatro depois, virou livro, dois livros. Cara, de uma... De uma besteira. Liga aí e vamos fazer. Foi tipo isso. E aí... Isso é legal da internet, né? Que tipo, você pode fazer 10 coisas, e se uma dá certo, já tá bom, né? Não, e tipo, e a maneira que você não espera nada daquilo, né? E aí, tipo assim, o negócio da vaca, você perguntou. Certo dia, fiz um Babados da Vida contando sobre amigas do namorado, né? E aí falei que tinha uma menina, que era amiga do meu marido, que tipo, na época... Tipo assim, quando ele postava foto dela, quando ele postava foto dele, ela curtia e comentava. E quando ele postava foto comigo, ela passava direto. E aí falei, de uma menina do shopping também, que toda vez que eu passava, eu falava, bom dia. Aí ela falava assim... Oi. Aí a gente falou assim, quando eu passava com o Diego, ela, bom dia. Aí, tipo, também, mesma coisa do nada. Eu falei, ah, é tudo vaca. Falei isso. No dia seguinte, é tudo vaca, a hashtag era a hashtag mais comentada no Twitter. Cara. Viralizou. É tudo vaca, é tudo vaca. As atrizes da Globo falando, é tudo vaca, é tudo vaca mesmo, não sei o quê. Aí virou uma registrada, virou camiseta de vaca, tudo é vaca hoje, né? O nome da minha academia é vacajim. O nome do podcast é vacacast. O povo me vê no shopping, vaca, e me abraça, tipo, virei a vaca, eu sou vaca. Por causa disso? Por causa, até hoje. É isso aí, a vaca virou uma marca registrada, o pessoal me vê, me dá vaca de presente. Você tem uma coleção? Muitas vacas. Caneca de vaca, vaca de pelúcia, vaca de almofada, vaca, é tudo vaca. E é isso. Tem uma vaca de verdade mesmo, né? Num sítio, né? Não, aquela... É. Um dia eu vou chegar lá, quando eu tiver minha... Aqui é a chácara, né? Que fala... Depende da mãe, o sítio, né? Sítio é maior? Eu acho que chácara é menor, sítio é maior e fazenda é maior, não é isso? Acho que é essa... É porque no Rio não fala chácara, né? No Rio é sítio. Tudo. É mato, tudo é sítio. Ah, tá. Pode ser um sítio pequeno, sítio grande, é sítio, não fala chácara. Entendi. Aí eu vim aprender quando eu morei aqui, que eu morei em São Paulo cinco anos, né? E aí era chácara. Eu descobri. Mas o lance da vaca foi o que deu um up? Foi. Foi o babado da vida em si, porque o babado da vida era um vídeo muito compartilhável. As pessoas se identificavam com aquilo. Pô, fiz vídeo de namorado. Sei lá, situações que o namorado faz que você se identifica. Aí todo mundo... Caraca, olha esse vídeo. Aí jogava no Facebook. Mãe. Um milhão. Ah, vídeo de sogra. Falando mal da sogra. Se tua sogra faz isso e isso. Aí, caraca, é minha sogra. Aí compartilhava. Olha aqui. Aí marcava os outros. Aí viralizava muito. Era tipo... Puts, que fase legal que era isso. Eu lembro dessa coisa. Muito bom, cara. Tudo virava 500 mil views em três horas. Aquela, sabe? Era muito bom, né? No YouTube, assim. E eu acho que o YouTube é a questão que o pessoal acha que acabou. O pessoal que assiste hoje, né? O pessoal que era do TikTok e do Instagram. Acha que diminuiu. E na verdade não diminuiu. A qualidade do view é diferente, né? Tipo assim, totalmente diferente. Hoje um vídeo que bate de venda. Vamos dizer um vídeo que tem uma publicidade. 30 mil, tu vende pra cacete no YouTube. Não é? Total. Aí chegou a 100, tu fala. Pô, foi bom. Já não sou coisa aqui que, putz, acabou o livro do cara. É isso. E às vezes não bombou pra tua média que tu acha de antigamente que era 500, 1 milhão, né? Tipo. Mas eu tinha babado da vida que dava 3, 4 milhões, sabe? De views, assim. E o pessoal vinha me abraçar. Aí eu comecei a ficar conhecida entre os youtubers da época, né? Aí o pessoal vinha me abraçar, falava comigo. Eu falei, cara, mas eu tô a fã, tu tá me abraçando, sabe? Aquela coisa assim. Quem que era dessa época? Cara, do início ao mesmo, Camila Coelho, Boca Rosa, a Kefra veio um pouquinho depois. Era Felipe Neto, que começou com aquele canal... Tu lembra o nome? Eu não lembro. Não faz sentido? Não faz sentido. Tinha PC Siqueira também na época. Cauê, é. Cauê Moura. Cauê veio depois também. Eu acho que veio um pouquinho depois. Você tem uma ideia, o PC trabalhou na minha produtora. Sério? E depois ele abriu o canal, por causa do Mundo Canibal, ele abriu o canal dele depois. Caraca aí. Aí, então, era dessa aí. É. Mas só que, tipo assim, era uma galera que... Castanhari veio depois também, né? Castanhari veio depois. Só que era um conteúdo muito diferente. Galo Frito. Aí veio Galo Frito, aí veio Porta dos Fundos, aí era... Mas a gente se encontrava nos eventos do YouTube, né? Começou a ter aqueles eventos. Você chegou a ver naquele evento que teve um tapete vermelho que a gente passou? Sim. Cara, aquilo ali foi muito bom. Tem uma foto histórica que começou a rodar, que voltou a rodar esse ano, que vieram aqui. A gente fez um evento que era lá no centro de São Paulo. Aquele espaço do YouTube que tinha. Acho que foi isso aí. Foi esse, né? Foi. Foi. Aí fecharam lá, tinha que sair e falar, vamos para onde vier. Era todo mundo aqui em casa, a gente faz. Cara, tem tudo. De Kefra, não sei o que. Cara, tem umas 30 pessoas aqui. Você vê todo mundo novinho, assim. É, todo mundo novinho. Tipo, nessa época, eu lembro que o Whindersson também estava no comecinho. Acho que o Whindersson, porque o Whindersson viralizou muito rápido. Mas o Whindersson, acho que estava chegando a um milhão nessa época. E a gente tinha um grupo de like da época. Lembra? Porque era uma época que você dando like no outro, você impulsionava... Se um canal grande desse like em outro, impulsionava o vídeo. E quando botava como indicação no teu canal, aí já era. Exatamente. Me indica lá no seu canal. Me indica lá no seu canal. Ficava naquela... Você chegava aos canais amigos. É. Acho que nem tem mais isso hoje. Não tem mais. Não tem, né? O YouTube vai entendendo essas paradas e vai tirando, né? É, mas era muito gostoso. Era uma época diferente, assim. É. E nessa época, você começou a pensar como empresa ou ainda? Era tipo, tô fazendo o que eu tô gostando? Tô fazendo o que eu tô gostando. Era tipo isso. E tava dando certo, tava ganhando dinheiro. Eu falei assim, cara, eu não preciso... Porque em paralelo, eu continuo com a minha empresa de site. Ah, continuo. Então, louca. Totalmente. Fazendo site, fazendo... E tendo que viajar às vezes. Aí, quando eu vi que não tava dando mesmo, eu falei pro meu marido. Eu falei, cara, não tá dando certo isso aqui. Eu acho que a gente tem que terceirizar isso aqui porque a gente também não queria largar a nossa empresa, porque era a nossa empresa, né? E aí, ele falou, não, eu vou tocar aqui e tu vai, só vai. E aí, comecei, sabe? Comecei a fazer publicidade. E acho que uma coisa que a galera da nossa época, assim, tem muita responsabilidade com a questão da publicidade, sabe? Então, assim, hoje eu indico uma coisa e o pessoal fala assim, pô, Evri, eu vou comprar porque tu falou. Porque se tu falou é porque realmente... Parece clichê, mas hoje em dia o pessoal fala, ah, eu só indico o que eu uso, não sei o que é. Mas, pô, a galera daquela época realmente tinha um nome a zelar porque só fazia aquilo. Tipo assim, era teu trabalho, virou teu trabalho. Verdade. Então, assim, eu cansei de recusar muito a publicidade na época porque começou a chegar muito, começou a chegar tudo que você possa imaginar. Remédio pra emagrecer e cinta e sei lá, o que mais que viralizou na época? Muita coisa. Clube de compra? Clube de compra? Clube de compra. Nossa, isso aí foi barra. É? Isso aí teve um golpe. Tu chegou a ver esse golpe? Não. Teve uma publicidade na época que todos os influenciadores foram contratados. Isso não tem muito tempo, não. Assim, tem tempo. 2017. Já era, né, bem depois. E aí, quando eu li o contrato, que eu sou raiz, né? Eu li o contrato e falei assim, isso aqui é golpe. Eu já na hora. Falei, essa empresa aqui é golpe. Aí pesquisei o CNPJ, vi que era uma microempresa, ME. Falei, uma ME pagando esse monte de influenciador. Esse valor aqui, falei, essa conta não fecha. Aí avisei minhas amigas, né? Falei, ó, isso aqui eu não vou fechar. Eu era de uma agência, né? Que não sou mais, graças ao bom Deus. Que foi péssimo, assim, pra mim. A agência ou aquela, como chamava, que você ficava no seu canal, ficava dependente dos caras? É, network. Não, não, era agência. Nossa. Era agência mesmo. Pra sair de network. Tu foi de network? Foi de umas duas ou três. Eu fui, eu fui de uma também. Fui idiota umas três vezes. Foi péssimo pra mim. E aí a gente ficava com medo de sair, porque eles vendiam um negócio que se você saísse, tu não ia ganhar o que tu ganhava na network, né? Cara, o pessoal ganhou muito dinheiro com os youtubers naquela época. Eu ganhei uma porcentagem de fazer nada, nada. Nada, nada. Tu ganhava em todos os seus vídeos, né? É. Todos os seus vídeos. Enfim. E aí eu li, eu falei, cara, isso aqui é golpe. Eu avisei todo mundo, falei, ó, isso aqui é golpe. Aí teve amiga minha que falou, não, é muito bom isso aqui, pô. E era um site de compra, tipo um Buscapé da vida. Só que mais do que um Buscapé, você assinava uma mensalidade de, sei lá, 50 reais, você assinava. Pagava a vista. E aí você tinha direito a comprar coisas que tinha no site mais barato. E pô, iPhone, 1.500 reais. Nunca foi. Mas nunca. Nem o 3G. É. Entendeu? Aí eu falei, cara, isso aqui tá muito estranho, né? Não fechei. Cara, não deu uma semana. Todo mundo que fez, e teve um influenciador muito grande que fez, eles venderam aquela leva de clube de assinantes e fecharam, tiraram o site do AI e não pagou ninguém. É claro. Pô, dinheiro pra caramba. Ganharam milhões, ganharam milhões, né? E sumiu. E a agência ficou lá falando com as paredes. Então, assim, é complicado. Serei porque a gente já trouxe esse assunto, mas... É, mas até hoje, falando de publi, né? Porque hoje, hoje é engraçado, hoje não existe mais esse medo, né? Das pessoas de, ai, eu só vou colocar na TV aberta ou em revista e jornal, né? É, não. Já virou normal, né, cara? Fazer parte de... Virou, virou normal e não tem mais critério, né? É. Não tem... O problema é que tá virando uma parada sem critério. Agora é tudo. Total. Tudo que pode se imaginar anuncio. E aí não dá, cara. Tu tem que ter... Eu, pelo menos, eu penso assim... Hoje, o que eu tenho de mais importante, o meu nome é minha voz, né? Então, assim, eu quero usar pro bem, óbvio, trabalho, tudo meu vira um vídeo porque é o meu trabalho. Então, assim, eu costumo dizer que eu faço do limão uma limonada. Essa semana eu fui super criticada por conta de uma polêmica que deu bobeira, bobeira. Da Márcia lá? Da Márcia e tal. Ah, eu tava vendo. Eu já fiz um vídeo, entendeu? Já é que é pra gente falar da polêmica, a gente faz um vídeo, vira no YouTube. Vira conteúdo. Vira conteúdo. Então, assim, mas a gente tem que ter. A única coisa que eu tenho é não. Só porque você chamou ela e... Pô, ela vai em todos os podcasts. É porque o pessoal que me conhece, me segue raiz há muito tempo, sabe que meu pai era pastor. E aí eu ia pra igreja. Eu vou, tô indo na igreja agora. Qual que você vai? Batista. Tô indo na Lagoinha lá do Alphaville. Ah, legal. André Fernandes. Então, meu pai era pastor. E aí o pessoal tem... O problema é que eu falei no vídeo é o seguinte, as pessoas têm que ter... É... Olhar pro próprio umbigo, sabe? Tipo assim, e é por causa de pessoas assim que tem muita gente que fala... Cara, eu não vou pra igreja. Exato. Porque você... Gente chata. Gente chata. Ai, Deus. Vai pesar a mão em você. É, vai vir aqui no teu estúdio e vai falar assim, ó. Eu acho que tu tem que tirar essas paradas aqui. Essas caveiras aqui não tá dando não. Porque tu tá aí na igreja da Lagoinha. Sabe? Umas coisas assim. Total. E eu acho que isso aí é muito além. É do seu coração. Porque a hora que for alguma coisa que estiver te incomodando, Deus vai te incomodar. É. E eu acho que é muito você com Deus, sabe? Então o pessoal pegou pesado comigo assim, de falar... Pô, você fala de Deus. Uma hora você fala de Deus. Você vai pra igreja e você se chamou massa sensitiva. Falei, cara, mas tu viu o podcast? Tu assistiu? Eu perguntei pra ela se ela acha que Jesus tá voltando. E ela falou que tá. Ela falou que tá. Então assim, ela não precisa acreditar no que eu acredito. Ela não precisa acreditar no que ela acredita. E tá tudo certo. Tem respeito ali. E a curiosidade. Você quer ouvir as pessoas. Você quer ouvir as ideias. Eu também aqui trago todo mundo. E ela é uma pessoa maravilhosa. E é por causa de pessoas assim que tem gente que se afasta de Deus e se afasta... Não vou nem falar da igreja. Porque a igreja é a igreja. Se afasta de Deus. Que é o mais... Tem que tirar a trave do olho antes de falar no... Exatamente. Aí eu falei, ó. Se tiver alguma pessoa que você conseguir fazer se afastar de Deus por conta desse teu julgamento, tu vai ser cobrado duas vezes. Exato. Então, pega leve aí. Porque isso aí não me abala não. Falei, isso aí não me abala não. Vira vídeo. É, esse tipo de coisa já nem reclamam mais, né? Pra que tu no começo fala. Nossa, você vai dar palco pra tal pessoa. O pessoal já viu que um dia aqui tá André Surak. Outro dia tá o Pondé. Outro dia tá o Política. A galera já fala, meu, esse podcast vai todo mundo. Já nem o saco, mano, né? No começo, nossa. O podcast está caindo de qualidade. Sabe aqueles vomitinhos que o pessoal coloca? Quinta-feira? O vomitinho, o vomitinho, o vomitinho. O vomitinho. Aí só vai terça e sexta. Aí a gente falando, obrigado por avisar. Quando a pessoa fala, aí você vai dar palco pra nós. Porque esse dia vai falar assim, pô, é verdade, cara. Vou tirar o episódio e vou colocar você no lugar. Vou dar palco pra você. Não, não. Normalmente eu comento lá, eu falo assim, não acredito que você chamou tal pessoa, tal pessoa. Não vou me assistir. Falo assim, aí, sei lá. Ô, Pedro, me desculpa mesmo. A gente vai cancelar com a pessoa. Passa seu WhatsApp que a gente sempre vai te consultar agora. A pessoa, você tá falando sério? Eu falei, claro que não. Você que começou a zoar. Claro que não. Você que começou a brincar. Eu tô falando. Cara, é complicado. O pessoal tem uma... Tipo, eu não quero ver e eu não quero que ninguém veja. É. Ele só no... Tipo, só no... Não, e os comentários desnecessários. Às vezes, sei lá, não conhece a pessoa. Pô, eu nunca vi. É. A pessoa é uma oportunidade de conhecer. Se eu não ouvi falar. Se eu não ouvi falar, prometeu, cara. Né, tipo... Ela usa a regra dela. Se eu não ouvi falar, a pessoa não existe, né? É, tipo, pô, cara. Eu, sinceramente, eu aprendi muito a lidar com isso aí. Eu... Engraçado que eu tive uma... Eu sempre tive uma cabeça boa pra isso. Mas você tem... Sempre. Você nunca te pegou, reitendo? Nem lá no começo, quando você não tá acostumada? Vou te falar quando pegou. Duas vezes na minha vida. Na minha carreira inteira. Que deve ter muitos anos que... Como vocês botaram, eu sou fundadora da internet. Uma vez que... Cara, é uma polêmica idiota. Que foi por conta de... Eu ganhei um monte de presente de fã. E, pô, tu ganha presente de fã. Pra caramba. Nossa. Tu lembra de todo mundo que quer presente? Claro que não. Tu não lembra. Tipo assim, se é presente de fã. Tu não lembra nem se foi tua mãe que deu. Não. Ou se foi um amigo. Foi isso. A história foi essa. Aí, tipo assim, eu peguei e dei um presente de fã pra alguém. Foi tipo isso. E aí falaram, ela é ridícula. Ela não... E aí, mas foi um negócio tão escroto que na época tinha um... Não sei se tu pegou essa época da blogueira Shame. Não. Cara, a blogueira Shame. Era o satanás da internet. Ela falava mal de todas as blogueiras. Assim, fulana é isso. Fulana fez isso. Evelyn deu presente de fã. Era assim. Era tipo um Instagram de fofoca que não tinha na época. Mas isso... Pegaram por causa disso. Pegaram. Pegaram e acabaram comigo. Paquito, devolve os livros que a gente ganha aí. Que às vezes você pega uns aí e eu dou pra você. E eu fiquei mal. Me pegou... Mas foi por pura falta de maturidade. Assim, acho que por não ser verdade. Porque se fosse verdade, eu ia falar assim... Que eu dei... Tipo, foda-se. Eu ia falar assim... Cara, realmente... Mas eu fiquei mal da vida. Porque, tipo assim... Não era verdade. Eu não sabia nem lembrar. Você ganha muita coisa. E aí foi isso. E a outra foi por conta do meu filho. Que foi... Essa foi recente. Essa polêmica. Por quê? Cara, porque quando tu tem filho... Podem falar de qualquer pessoa. Falar do teu filho é fogo, né? Esquece. É, e aí, tipo... Uma polêmica idiota também. Foi porque eu troquei de funcionário, de babá. E aí... Cara, o pessoal pegou aquela... Eu mostrava muito ela. Então, a partir do momento que ela não... Ela passou a não aparecer mais. O pessoal começou a questionar. Ué, cadê? 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 Cadê tal pessoa. E aí eu fiz um vídeo pra explicar, né? Tipo, falei... Galera, porque tava muito. Tava demais. Tipo, eu abria a caixinha de perguntas. Era só isso. Cadê? 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 Fulana? Cadê? Cadê fulana? Cadê fulana? E eu falei assim, cara... É... Não queria que a menina recebesse hate. E também não queria que as pessoas achassem que... Tipo, porque começaram a falar... Cara... Alguma coisa fez. Aí, tipo, eu fiz o vídeo. E aí, tipo assim... Detonaram. Falaram que meu filho era mal educado. E que, com certeza, era porque ele era mimado. E aí, você falou do teu filho, tu já, né? Mas, assim, fora isso. Juro pra você. Eu já passei por todas as problemas que você possa imaginar. Nada, nunca falou assim... Cria uma casca grossa, né? Tipo, ah, tá. Valeu, valeu. Vida segue, ritmo. Tipo, nem me abala mesmo, assim. De eu ficar, poxa, não. Zero. Porque, cara, a gente sabe do nosso coração. A gente sabe do nosso trabalho. Né? Tipo assim, teve família que chegou pra mim uma vez e falou assim... Pô, vou ser blogueira. Vou ser blogueira. Porque viaja tantas vezes e ganha um monte de coisa de graça. Aí, eu falei, vai lá, vai lá, vai lá. Cria um blogue lá, faz um canal no YouTube. Tipo, vou fazer o que pra essa pessoa? Pô, eu trabalho, tá? Eu trabalho mais hoje do que quando eu era CLT. Mas a pessoa vai acreditar? A pessoa não acredita. Tenho meus privilégios? Tenho. A gente tem o nosso privilégio de poder trabalhar em casa e poder... Mas eu trabalho pra cacete. Não é... Não vem de graça. Não vem fácil, assim, como as pessoas acham, sabe? Mas aí, eu vou ficar ligando. Não. Eu vou mudar a opinião da pessoa? Não. Não vai. Eu só... É verdade. Agora, o que que leva uma pessoa, a da casa dela, a falar... Fala igual a minha mãe, falta de Jesus. É, mas quando ela termina de escrever, será que... Ela se sente bem e fala, nossa, tô bem agora. Cara... Não, a vida continua sendo uma merda, eu acho. É, não sei. O hater, sei lá, eu acho que o hater é muito amor. Eu acho que ele gosta de você, porque... Tem atenção, quer atenção, né? Ele quer atenção, porque, tipo, pensa. A pessoa parou tudo da vida dela pra vir aqui na tua live que tá em espera ainda, nem começou, pra já falar, nem conheço, não quero assistir, que bosta de podcast. Cara, ela tá perdendo um tempo da vida dela, ela te ama muito, cara. Muito. Perdi uma hora da minha vida. É, perdi uma hora da minha vida. Sabe, então, assim, eu... Às vezes eu paro tudo e falo assim, vou responder esse hater, aí vou lá. Tudo bem? Mas me fala, por que que você acha isso? Sério mesmo? Aí... Ah, não acredito, porque tu me respondeu. Poxa, só assim pra você me responder? Eu falei, não, porque eu quero entender o que que tá acontecendo. Eu acho que é muito amor, o hater. Eu gosto quando a pessoa... É o amor que vira ódio. É, é o amor que vira ódio. É, o John Lennon que o diga, né? Eu gosto quando a pessoa coloca um monte de aspas, assim. Ah lá, falou o comediante. Cheio de aspas, assim. O comediante. O comediante. É, cara, não dá. Internet, você tem que saber lidar de verdade, assim. Porque nem todo mundo tem psicológico pra isso, né? É, mas o que você falou, eu queria saber mais disso, de... De tá trabalhando bem. Porque eu sinto isso. Eu já tô bastante tempo na internet. E eu achei que ia trabalhar cada vez menos, mas... Eu acho que é cada vez mais. E aí? É isso aí. É até morrer, assim? Eu acho que é, né? É mesmo? A gente vai trabalhar até morrer. Eu não sei. Até, Belinho. Eu acho. Eu acho que o mal do século agora é a falta de tempo. É. Tu já percebeu? Claro! Tipo, tudo faz pra você não ter tempo pra fazer coisas... Tudo é feito pra você ficar preso naquilo e não fazer outra coisa. Tipo assim, uma vez eu tive uma reunião com o Meta e o pessoal falou assim, você tem que fazer tantos reels por dia, por semana, tantos stories, tantas lives. Aí eu falei, ó, eles falam assim, não, dentro da sua saúde mental e tal, mas e cadê? Que eu vou ter saúde mental com isso tudo. Sabe? Então assim, eu acho que tudo tá se encaminhando pra gente ter cada vez menos tempo. Essa semana eu vi um Rios que falava sobre isso. Cara, a gente tá tão sem tempo que a gente não consegue, às vezes, marcar um médico. É, eu tô passando por isso. Né? Hoje é terça? Terça. Ontem era pra ter ido no médico. Tá vendo? Aí pintou a live de última hora, tive que desmarcar o médico. É isso. Você passa tudo na frente, né? Você passa tudo na frente e é só trabalho, só trabalho. E às vezes tu fala assim, não, hoje eu não vou ficar com meu filho não, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Hoje eu não vou ficar com meu filho não, porque hoje eu tenho que entregar isso aqui. Mas semana que vem eu vou. E quando tu vai ver, já passou um ano. Teu filho já tá fazendo uma coisa diferente que tu não vê. Aí quando ele faz, tu fala assim, caraca, perdi isso aqui. Porque é onde eu tava, que ele começou a fazer isso aqui e eu não vi. Sabe? É, eu lembro daquilo dos meus pais, a vida passava tão devagar, era tão de boa, né? É. Ficava 10, 15 anos num emprego, se programava no final de semana, o que vai fazer. E hoje em dia é tudo muito... Porque não tinha muita distração, hoje em dia a gente tem muita distração. Primeiro que o celular virou o mal do século, todo mundo. Você vê que acidente de carro é por conta do celular, pessoal, o tempo todo no celular. Eu, tipo assim, eu comecei a fazer uns detox doido, por conta própria. Eu já deslei todas as notificações. É, sabe? Tipo assim, vou jantar com meu marido, celular a gente bota do lado e conversa. Tem que ser. Porque você olha pra mesa do lado, você vê casal, tipo assim, não se fala. Tipo, no celular, e aí come, e não fala, não se fala. Aí uma criança com tablet, assim, e não falam com a criança, e não comentam nem da comida, se tá boa. E faz diferença. E faz diferença. Eu e minha mulher tava com cuidado de pegar esses horários e tal, e a gente colocou, tipo, cara, tudo bem. De cinco dias da semana, a gente... Um não dá, mas quatro dias a gente almoça junto e faz uma diferença. É. Isso porque você conversa, come mais devagar. Tomar um café, cara. Tomar um café da manhã. Tipo assim, eu gosto de... Agora tá difícil com a bebê, mas tipo assim, antes eu gostava que botasse a mesa pra gente sentar e tomar café junto de manhã. Tem que ser. Porque pelo menos a gente já começa o dia, pô, bom dia, que seu dia seja abençoado, e te amo, sabe? Porque o tempo tá assim, quando você vai ver, teve um dia que o Renato que tá aqui e trabalha comigo, ele falou assim, mas o Diego te falou isso? Aí eu falei, cara, eu nem falei com o Diego essa semana direito, meu marido, eu juro? Eu tava assim, nesse nível, sério. Falei, eu preciso parar. Preciso parar, eu tive burnout no dia desse aí. Aí eu falei, cara, eu preciso... Como quem sabe, será que eu já tive burnout? Porque eu já tive umas explosões aí, como é o burnout? Cara, cada pessoa tem um sintoma. Eu travei. Não conseguia falar com você. Tipo assim, o pessoal falava assim pra mim, você tá bem? E eu assim, ó, olhando pra pessoa e não conseguia falar e meu raciocínio não ia. Nossa, que desespero. E eu assim, sabe quando você parece que você fica doida? Você fica meio doida, mas meio que você tá consciente que você tá doida. Que tipo assim, você não consegue falar, mas você trava, eu travei. E meu coração, tudo, 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 quando fui ver, 14 de... Minha pressão, 14. Aí eu falei, cara, eu tô com muita pressão em cima de mim. Trabalho e faz ao vivo e prazo. E toda hora a notificação do celular, ó, tem que entregar tal coisa. E tem que nesse... A gente não faz uma coisa só hoje, né? É. A gente faz ao vivo. YouTube, Instagram, Reels, Stories, cuida do filho, esposa, médico. É muita coisa. E aí, tipo, se você não para e fala assim, cara... Um minuto da minha vida, eu preciso parar pra fazer isso aqui. Respira. Vou falar com o meu filho. Larga tudo e vai falar com o seu filho. Larga tudo. Vai fazer um treino em casa mesmo, de academia, sabe? Vai fazer uma chuteirinha. Que não precisa ser uma hora na academia, mas... Você entende? Se a gente não parar, vai todo mundo morrer. Porque, tipo assim, tá todo mundo doido da cabeça. E passar menos tempo vendo coisa na internet. Também. E a comparação tá demais, né? É. Todo mundo se comparando, acho que tá... Eu fiz um podcast com a doutorana Beatriz, sabe? Doutorana Beatriz, cara. Maravilhosa. Viu várias vezes aqui, demais, né? Ela é maravilhosa. Ela falou que, tipo, o mal do século é a comparação. Por conta das redes sociais, a gente compara. Pô, meu vizinho tá viajando pros Estados Unidos três vezes por ano. Antigamente, como que era? Você encontrar a pessoa uma vez por ano e fala... Trazer a foto, o álbum. É, pô, eu tô, não sei o que, viajando... Hoje em dia, dia a dia, você tá... É. E você sabe, todo mundo sabe. E é louco porque as pessoas... Você conta uma coisa pra pessoa... Não tô falando de pessoa da internet. Tô falando de pessoa normal, da tua família. Tu fala assim, ah, semana passada eu fui. Ah, eu vi, eu vi que você foi pra tal lugar. A pessoa já sabe da tua vida. Porque tu mostra. Exato. E não é só a gente. É todo mundo. Porque todo mundo mostra a vida hoje em dia, né? É muito estranho. Né? Esse lance da privacidade é uma coisa que vai ser muito valorizada daqui a um tempo. Eu acho que a gente vai ter que regredir nesse ponto aí. Eu acho. E eu tô com medo, porque com esse negócio de inteligência artificial aí, tá... Não, ferrou. Eu achei meio doido isso aí, sabe? Eu achei meio... Jesus tá voltando, sabe? Mas, ó... Vou te falar uma coisa. Não sei quem você tá levando o podcast. As pessoas que a gente tá trazendo aqui, né? Pra que tu... Tá todo mundo geopolítica, religião e cientista. Tá todo mundo falando que as coisas vão dar merda aí logo. Eu acho. Eu, sinceramente, eu já tô aqui, ó... Tentando avisar todo mundo que eu... Sabe? Tipo assim, faz a sua mochila de emergência. Pede desculpa pra quem você tem que pedir. Pede desculpa, pede perdão. Reata a amizade. Eu acho. Gente, tá tudo bem com vocês? É isso aí. Porque se eu for... Cara, é isso. Eu fiz um vídeo um dia desse e o pessoal falou que era maluco. Eu falei assim, ó... Estamos chegando ao fim. Se o mundo acabar e eu foito ficar, tipo isso, sabe? Assista esse vídeo. Eu tive uma live aqui com duas filósofas aqui e... Aí eu já... Posso estar confundindo o Paquito, mas eu acho que foi ela que falou, né? Foi a doutora Lucelena que falou. Talvez. Vamos ver. Porque eu confundo às vezes as lives. Mas... Não, não foi ela. Não foi ela. Mas era assim... Pra você saber se você é feliz. Você lembra disso? O que é felicidade? Ela falou assim... Se tivesse 24 horas as últimas, se você soubesse que você só tem 24 horas. Você continuaria fazendo exatamente o que você tá fazendo. Se você não continuaria fazendo, você não tá feliz. E eu falei... Cara, eu não sou feliz então, cara. Porque eu tô com a minha família. Venho aqui e faço... Vou embora. Eu tô feliz não. Tá quieto. Mas pensa. Não, porque eu não... Não. Porque o meu outro filho tá lá no Rio. Meu marido tá lá. Tá meio estranho isso aí. Não sei se eu tô feliz hoje. Mas você tem um dia que você faz... Não, tem. Então. É isso. Entendi, entendi. Pega um dia e fala... É esse dia. Eu faria exatamente essas coisas. Mas eu acho que eu preciso desacelerar mais ainda. Precisa? Eu também. Desacelerar. Eu tô tentando. Mas eu tô sempre naquele papo. Ah, vou fazer mais um aninho e aí o ano que vem... É, mas a gente vai viver fazendo isso aí. É. Entendeu? Vai sempre. Mas você tem tempo assim, tipo... Vou fazer uma viagem só a passeio? Não, tenho. Eu meto louco. Meto louco e falo pra todo mundo. Férias mês que vem. É? O Renato ficou rindo porque é verdade. Eu chego, desmarco toda a agenda. Não, vou viajar mês que vem. Acabou. Não quero papo. Férias. Me dou férias do nada também. Porque assim, senão eu piro. Obviamente, com responsabilidade. Eu sei que tá vindo Black Friday, vindo Natal. Aí me programa em janeiro. Me programa pra poder fazer isso. Senão eu piro. Aí eu tento encaixar ainda uns trabalhos pra não me sentir tão culpado. Uns trabalhos dentro da viagem? É, fui pra Israel. Então, em fevereiro, já que tô lá, vou tentar fazer pelo menos dois podcasts lá. Arranjei um estúdio. Ah, não acredito, cara. Ah, já tô lá. Cara, não, não. Não tirou férias. Tu trabalhou. Não, não, mas tirei. Foi só um dia que eu peguei a madrugada e gravei duas pessoas. E aí, tipo, tava ali. Cara, foi uma viagem maravilhosa. Vou liberar, vou liberar aquela. Mas, tipo, em janeiro, em dezembro e janeiro, quero aproveitar a viagem e fazer pelo menos uns cinco dias lá, minha mulher vai pros parques lá da Disney. Então, eu tô falando isso pra você, mas eu tô exatamente fazendo isso. Tô marcando a viagem pra Disney em abril e quero fazer podcast lá. Tá vendo? Porque tem uma galera lá que a gente quer falar, sabe? Eu fiz isso ano passado, é muito legal. Tem isso do amigo meu. E depois você aproveita. É. Beleza. Ou então aproveita antes e faz depois o podcast. É porque, assim, também tem isso. Se eu não fosse aproveitar esses dias, eu ia ficar menos dias. Então, eu fico um pouquinho mais. Isso, isso. Minha família se diverte, tá lá. Isso. E eu, sozinho, vou lá e fico alguns dias e falo. Não, eu pensei nisso. E é divertido você estar em outro lugar e gravar com as pessoas de lá. É porque é o nosso trabalho, né? É. O nosso trabalho, assim... Então, a gente tá feliz. A gente tá fazendo o que a gente gosta. Eu tô fazendo o que eu gosto. Tá certo. Talvez, talvez, né, Paquito? Se fosse as últimas 24 horas, alguns convidados eu não faria um podcast. Vamos falar a verdade? Se fosse as últimas 24 horas, dava pra fazer meia live com o Pirula. Não, o Pirula ia gastar as minhas 24 horas falando sobre dinossauros aqui. Pirula é um que eu não chamaria, né, se fosse o último dia, não. Tem que ser um podcast de duas horas. Tá de boa. Tá bom. Quem que a gente chamaria? Cara, duas horas... Montar uma... É impossível, né? Cara, cara. É impossível, cara. É, não, é verdade. O que você falou faz sentido. Mas o podcast aparece pra você quando? Como assim? Quando que você tem ideia de fazer o podcast? Por que você tá falando do blog, canal... Gente, eu viajava aqui. Tipo, é? Quando que eu vou gravar o próximo? Tipo, louca. Não, então. Eu perdi meu pai em 2021. E aí o Renato já vinha me cantando pra fazer um programa ao vivo. Não era podcast ainda. Vamos fazer alguma coisa no YouTube Space Rio. Que tinha o YouTube Space lá no Rio. Não tem mais? Não tem mais. Fechou, né? Não sei por que que era tão lindo lá. Fiz a minha festa de 3 milhões do YouTube lá. Poxa. Cara, foi marido. Mas assim, aí... Pô, vamos fazer um programa ao vivo. E tudo que falava de fazer, eu falava assim... Ai, não, não. Não vai dar certo. Não quero. Ai, não. Nada a ver. Sei lá. Programa com auditório. Eu falei, não. Não quero isso, não. E quando meu pai faleceu, eu fiquei meio assim... Tipo, sabe como perde? Parece que perde o sentido. Imagina. Assim, você tipo... Meu pai era muito meu incentivador. Assim, tudo que eu fazia... Eu tenho certeza que, por exemplo, se eu viesse aqui, ele tava assistindo. Sabe? Ele tava... Depois ele vinha com uma pauta. Olha isso aqui que você falou. É, sabe? Então assim, minha vida ficou meio estranha sem meu pai, assim. E aí, quando foi... Meio do ano, mais ou menos. Porque eu já tinha uns seis meses que meu pai tinha falecido. O Renato veio, né? Com a ideia do podcast. Cara, vamos fazer um podcast. O podcast tá legal. Acho que é legal você falar bem. Só que eu falo muito, né? Aí, tipo, uma coisa que eu tive que aprender é ouvir, né? Porque quando você faz... Que a galera ficava enchendo o saco nos comentários? O quê? Quando eu comecei... A gente tem uma vinheta do Faustão, né? O pessoal... Quando eu começo a falar, o pessoal joga. Ô louco, meu. Ô louco, bicho. Porque, tipo assim, eu tive que aprender a ouvir mais, sabe? E aí, veio essa ideia do podcast. E quando a gente começou o podcast, que foi final... Final não. Início de 2022, né? Janeiro de... Fevereiro, na verdade. É? 31 de janeiro, é. De 2022. Mas a gente já vinha montando estúdio desde o meio do ano. Aí, tipo assim... Eu juro pra você. Foi quando eu voltei a me ver como profissional de novo. E falar assim, cara... É, eu falei assim, cara. Eu tô fazendo uma coisa que eu tô gostando, sabe? Porque eu tava no automático, depois que o pai faleceu. Sabe? 5 salas no automático. Faz uma pub, grava pro YouTube, faz isso. Eu tava no automático. Aí, passou uma semana, passou duas semanas. É, aí, tipo, eu saí da minha zona de conforto, porque eu não fazia ao vivo. Aí, comecei a fazer o podcast e foi muito incrível, assim, pra mim, o podcast, sabe? E tinha que ser vaca cast, porque eu sou a vaca, né? E é estúdio seu que você montou ou você pegou um estúdio e já tava pronto? Eu montei, aluguei uma sala, né? Aluguei duas salas, na verdade. Mas comprei tudo, todo o equipamento, botei tudo. E fui comprando aos poucos, tal. Montou em seis meses, mais ou menos. Trouxe as coisas dos Estados Unidos, tal. E ficou bem legal, assim, o podcast. E, assim, hoje, tipo... Eu gosto muito de fazer o podcast, porque eu acho que o podcast é uma conversa. Porque as pessoas não sabem que o podcast não é uma coisa roteirizada. Não. E é um programa de televisão, etc. Você não sabe pra onde vai. Porque aí você começa, assim, a gente até faz pauta lá. Porque, às vezes, tem assuntos que a gente tem que entrar, tal. Mas é uma coisa... As pessoas têm que entender que é um bate-papo. Às vezes, você tá com uma pauta e você nem segue. Porque o conversa vai pro outro lado, sabe? Todo programa tem pauta. Eu estudo a pauta e... E sai. Aqui, tá na minha cabeça e eu nem uso ela. Só se eu lembrar de alguma coisa que... Ah, ela falou alguma coisa que tem na pauta. Vou puxar, senão... É. Não precisa. Porque também a gente começa a ver que nem todo mundo é igual. Tem pessoas que você tem uma dificuldade maior pra tirar um assunto. Ou até pra desenvolver um assunto. E, cara, eu amei, assim, o podcast. É muito legal, né? É legal demais. A gente tá fazendo o que a gente sempre fez, né? A humanidade, né? Só que antes era em volta de uma fogueira. Não é? É. A galera conversava antes. Ou então festa americana. Lembra de festa americana? Cada um levava... Não tinha isso aqui em São Paulo? Tinha, é. Cada um levava um pratinho. Era assim, no meu bairro. Eu morava em São Bernardo. O homem levava... Não. O homem levava... Refrigerante. Refrigerante e mulher... Aham. E a mulher levava doce e salgado. Salgado, é. Um pratinho. Verdade. E aí era o quê? Conversa. Comer e conversar. Cara, não existe mais isso, eu acho, né? Então, eu vou até comer. Não existe mais isso, cara. A festa americana... O meu aniversário, eu vou fazer 40 anos esse ano, né? Em dezembro. E eu falei que era minha festa esse ano, anos 90. Bolo de caixa, papel de arroz, lembra? Aquelas fotos... Eu sou mais antigo. Eu sou dos anos 80, né? Era o quê? Glacê no bolo. Anos 80 era esse daí com abacaxi. Eu nasci em 83. Eu nasci em 70. Eu nasci em 83. Tinha aquele pêssego no meio do bolo, sabe essas paradas? Bolo de fruta. É. Carne louca. Buraco quente que fala no Rio. É? Buraco quente. Tu bota a carninha lá no pão francês. Aquela barquete de maionese. Tinha aquilo? Pode crer. Então, é isso aí. Minha festa vai ser isso aí. Aí ficava meninos de um lado, meninos de outro. Ficava lá, vai lá. Correio do amor. Aí fazia um correio do amor na festa, vai ser legal. E tinha a dança da vassoura. Dança da vassoura, cara. Não sabe o que é isso? Não, tinha banho de espuma no Rio. Não, dança da vassoura é assim. Tá todo mundo lá dançando e tal. Você chegava, cutucava o cara, dava a vassoura e você dançava com ela e o cara ficava com a vassoura. Caraca, não. No Rio tinha banho de espuma. Aqui não tinha não. O que que é isso? Cara, já tem um funk. Banho de espuma. O que que é? Cara, tava todo mundo na festa. Do nada, caia a espuma da festa, assim. Espuma. E aí, tu já não via mais ninguém. Aí, começava a pegação. Um banho... Quem inventou isso? Cara, é Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, você sabe o que é, né? Se tu pesquisar, é um funk, banho de espuma. Beijo, abraço e pera de mão, não tinha? E Rio de Janeiro já era mais avançado. Definitivamente, não. Ou é, não sei o que, salada de fruta, sabe? Pera, uva, salada mista. Sala da mista. Ah, não, tinha, salada mista tinha. Então, na minha época, beijo, abraço e pera de mão. É, não, no Rio era essa pera, uva, maçã, salada mista, não é isso? Ah, sei lá, nem sei. Mas eu não brinquei com isso, não. Isso aí já era mais antigo. E você falou o lance de Deus, de fé. Qual que é a tua fé? Tua família era... O que que você cresceu aqui? Lar cristão ou não? Lar cristão, total. Meu pai era pastor. Minha mãe até hoje também. E... Minha base é Jesus. Não tem jeito, sabe? Eu... A família é mais católica e eu que... Eu tive muita, assim... Sabe quando você tem muitas provas de que Jesus é o caminho mesmo? Sei, sei bem isso. Porque quando a gente cresce, por mais que você tenha uma... Uma educação, enfim, uma base cristã, uma religião ali, você é oferecido pra você muitos caminhos. E foi me oferecido muitos caminhos ali. Principalmente no meio que a gente tá, porque é muita festa, muita bebida, muita droga, muito tudo. Tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Minha mãe sempre falava isso. Minha mãe não queria... Minha mãe diz que desde pequena eu ia muito pro caminho artístico, assim, que eu participei de desfiles, não sei o que. E ela sempre falou, não, é um meio muito estranho, muito podre, aquela coisa de mãe, né? E foi, pra mim, foi muito... Sabe assim, foi me oferecido muitas coisas, mas eu via que Jesus era o caminho, não tinha jeito. Sabe assim, quando eu ia fazer uma coisa, na hora meu coração, tipo assim... Ah, não é pra fazer. Não tá certo isso aí. Sabe assim, na hora, sério. Eu sempre fui careta, caretona. Tipo, a galera tava toda ali usando droga. Vem, vem, vem. Aí eu, não, eu saía. Caretona, porque... Sabe assim, quando... E você vai vendo, tendo experiências com Deus mesmo. Eu, tipo, eu tive três perdas gestacionais, né? A primeira com 21 anos. E eu era casada. Lembra que eu te falei que eu morei em São Paulo? Cinco anos? Nove aqui. E aí eu era casada. Perdi o primeiro com o meu primeiro marido aqui em São Paulo. E assim, foi falado pra mim que eu nunca ia ter filho. Tipo assim, você... Ó, é difícil você engravidar. Por causa dos exames? Porque eu tive uma gravidez ectópica, a primeira perda, que é uma gravidez na trompa. E aí o médico falou pra mim que provavelmente eu ia ter uma outra gravidez ectópica. Por conta do problema da minha trompa ser danificada a outra. Porque geralmente é por conta de infecção. Então se uma tá danificada, a outra também tá. E aí seria muito difícil engravidar. Porque a forma que tem pra engravidar sem trompa é só fertilização in vitro. E é muito caro. Tipo, 40 mil, 30 mil. E aí falando... Tipo assim, ninguém me falou nem da FIV. Falou assim, cara, vai ser difícil tu engravidar. Te receber essa palavra, né? Só que quando eu tinha 15 anos, eu tive uma palavra que eu ia ser mãe. na igreja. Tipo assim, eu não sei se o todo mundo acredita. Eu acredito, claro. Eu tinha total certeza que eu ia ser mãe. Podia falar qualquer pessoa. Então não tinha balões. Não, eu voltei pra ser mãe. Obviamente que a gente tinha um ano, tive momentos de eu falar, poxa, por que eu tô passando por isso? Porque depois eu tive outra perda. Depois outra perda. Tivei três perdas, né? Mas você fica com medo. Até, poxa, será que eu vou conseguir? Mas lá, toda vez que eu tinha esse medo, eu lembrava da palavra que eu tive quando eu tinha 15 anos. filhos que ainda gerarão, sabe? Filhos, não sei o que. Eu não lembro o versículo em si. Mas, então assim, eu tive muitas provas na minha vida que Jesus é o caminho, que Deus existe, sabe? Tipo, eu lembro que uma vez eu tava voltando ao trabalho e eu passava por um beco que era era um beco assim, tipo, passou, foi assaltado. E tipo assim, à noite, né? Obviamente. E de dia tinha comércio, então você podia passar de boa. Mas, à noite, eu não podia passar. Então, o que que eu faria? Eu soltava no metrô, pegava um táxi até em casa pra não passar pelo beco. Ou passava pelo beco, seja o que Deus quiser. Cara, eu cheguei meia-noite, um dia que eu tava trabalhando muito, eu trabalhava em agência de publicidade, aquela loucura de público e tudo. Era meia-noite, eu cheguei e não tinha uma viva alma no beco. Falei, cara, eu vou passar aqui e vou ser assaltado, porque os caras ficavam escondidos. Sim. E muito cracudo, muito... Enfim. Cara, eu orei. Sabe quando você ora com fé? Tipo assim, eu falei, Senhor... Se tu realmente tá comigo, segura a minha mão, cara. Me ajuda a passar nesse beco aqui. Eu falo pra você, eu não lembro como eu passei nesse beco. Eu fico arrepiada quando eu falo essa história. Porque na hora que eu estava orando, eu já estava passando no beco. Sim. E eu senti como se alguém pegou na minha mão. E quando eu olhei pra trás, o beco já tava lá atrás, eu já tava na esquina da minha casa. Cara, que briga. Não lembro. Se eu te falar pra você, eu não lembro. Não lembro de ter passado nesse beco. Lembro da sensação... Chega a me arrepiar aqui, assim. Lembro da sensação do medo de passar naquele beco. Mas a minha oração, enquanto eu fazia a oração, me levaram pra aquele beco ali. Deus me levou pela mão. Por isso que, às vezes, as pessoas não entendem que você fala sobre Deus, mas é da tua experiência, né? Com certeza. É de você ter experiência real da parada. Então, assim, não tem como você ter dúvida. Não tem. Eu entendo as pessoas terem dúvidas. Falar, ah, será? Mas, se acontecer com a pessoa, ela vai falar, eu entendo o que você falou. Não, mas é o que eu falo. Quando eu falo de Deus, assim, né? E depois que meu pai faleceu, isso ficou muito nítido pra mim, que eu precisava usar minha voz pra falar das minhas experiências, tudo. Eu comecei a falar, não sempre no canal, mas quando tem alguma palavra, eu sempre falo. Eu falo assim, cara, se você nunca ouviu falar disso, se você não sente, porque é normal você não sentir, nunca ter sentido a presença de Deus. Eu creio o Paquito, o Paquito é o cara mais sede que tem. Eu falo, meu, relaxa. Um dia pode acontecer, e quando você menos espera. É isso, mas eu falo assim, pede a Deus. Faz essa prova. Pede a Deus, assim, me mostra se tu existe mesmo. Porque ele vai te mostrar. Ai, Deus, você me dá um aumento, cara. Me dá essa prova. Cara, então, era pra você estar convertido, hein? Me dá essa prova. Não, 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 Paquito. Desde que você entrou aqui, era pra você estar convertido. Porque o que você mais teve foi aumento. Olha o deboche, tá vendo? É esse deboche aí. Esse deboche. É esse deboche. Aí ele recebe o aumento. Aí eu quero, cadê seu Deus agora? Não, aí foi porque eu trabalhei mais. Aí não foi Deus. É, tá vendo? É a história do cara que queria a vaga, você sabe, né? Não. Deus, o cara tá no shopping, não tem vaga. Ele falou, Deus, se tiver, se o senhor arranjar uma vaga aqui pra mim, eu não só acredito em ti como eu vou trabalhar pra tua obra de alguma forma. Eu vou acreditar, me dá uma prova, arranja uma vaga. Aí quando ele tá fazendo isso, sai com o carro da frente e fala, não, não precisa mais, Deus. Acabou, abriu uma vaga aqui. Obrigado, já não precisa mais. Arranjei uma vaga aqui sozinho. É ele assim. Quando acontece, não, não. Isso aí era pra acontecer mesmo. É, não, mas é isso, eu falo. Faz a prova, pega a prova. Eu fiz várias vezes isso. Tu fez? Fiz. Tu não acreditava? Não. Mesmo acreditando, naqueles momentos você tá difícil. Fala, meu, não é possível. Dá uma prova que você ainda tá comigo e tal. Sim. E aí vinha. É isso. E recente, assim. Recente mesmo, assim. É, porque as pessoas acham que, por exemplo, você, sei lá, você falou que vai na Lagoinha, por exemplo, e você ora, você tem com certeza uma experiência com Deus. Acha que você vai tá sempre... Não, tem hora que você não sente mais nada, você não consegue nem orar, você fala, meu, o que que tá acontecendo? Ainda mais com o mundo que a gente vive, com tanta distração e correria e tal. Cara, vai ter hora que você vai tá muito na fé e vai ter hora que você não vai tá. Então, assim, sabe, é normal isso. Mas eu falo, pede porque vai te mostrar. Eu não tenho dúvida. Tem mais alguma coisa que aconteceu contigo, assim? Cara, várias, várias. Várias. Tipo assim, se eu ficar buscando aqui, teve muita experiência. A minha própria gestação, assim, foi uma coisa de... A primeira ou...? A do Lucas, por exemplo, eu fiz a FIV e... O que que é FIV? Fertilização in vitro. Ah, tá. Tudo bem que teve... A pessoa pode falar assim, ah, você fez fertilização in vitro, a chance pra você engravidar é muito grande. Pô, bota dentro do seu... Não, não é. Não é? Não é. Tem pessoas que falam pra você, você ia no consultório, você ficava depressiva. Porque a gente falava assim, quantas vezes você fez? Putz. Eu tô na sétima, vendendo carro já pra fazer e não consegue engravidar, entendeu? Então, assim, eu... Do Lucas, eu lembro que eu falei assim pra Deus. Eu orei e falei assim, senhor, eu não quero sofrer mais. Porque a Fabiola Mel, não sei se tu conhece, uma influenciadora... Que ela é evangélica, assim, maravilhosa. Olha, você tem que chamar ela aqui. Ah, fechou. Que ela é maravilhosa. Sabe a pessoa assim que ela... Ela é de São Paulo ou não? Ela é de São Paulo, né, Renato? Não, mas a gente chama. Ela é o dia inteiro de São Paulo, Renato. É? Eu acho que é, sim. Não lembro, gente. Anota aí, anota aí, Tuti, por favor. Cara, ela falou uma coisa que me tocou profundamente. Ela falou assim, que gerar testemunho dói. Entendeu? É verdade, porque nunca é uma coisa de só história bonitinha e... É isso. Como que você vai falar um testemunho se você não passar pela prova? E assim, eu vi que a minha vida foi testemunho puro, né? Porque eu passei um relacionamento abusivo. Três perdas. É mesmo? É, tipo assim, fui abusada quando eu era criança de seis aos doze anos. Aí tive anorexia. Então assim, minha vida foi indo, né? Aí depois tive três perdas. E eu lembro que eu fiz essa oração. Falei, Senhor, eu não quero sofrer mais. Eu não quero sofrer mais. A partir daqui, eu vou passar todo o meu ensinamento, tudo o que... O meu testemunho, né? Tudo o que eu passei, eu vou passar para as pessoas. Sem vergonha, porque dá vergonha. Dá, claro. De você se abrir, de você contar. Mas a partir daqui, eu te peço, eu não quero sofrer mais. E desde então, eu falo para você. Não teve. Eu engravidei do Lucas de primeira. Aí veio pandemia, tudo. Meu pai faleceu. Eu não entendi por que que meu pai faleceu. E pedi para Deus me mostrar. Porque eu fiquei assim... Eu não fiquei... As pessoas me perguntaram se eu fiquei incrédula de Deus quando meu pai faleceu. Porque eu orei muito, né? Eu falava para Deus, assim, que quando meu pai saísse do hospital, a gente ia cantar na igreja. Fazer, sabe? Cantar na porta do hospital. E meu pai, quando meu pai faleceu, eu falei... Caraca, cara. Estou aqui numa proposta, fazendo jejum. E tu levou meu pai? Sabe? Eu fiquei... Mas eu não fiquei. A oração que eu fiz no dia que meu pai faleceu, foi assim... Senhor, eu entendo. Que era seu propósito. Então, só me ajuda a levar. Só me ajuda a levar a vida. A pessoa não entende que é difícil mesmo. É difícil, mas eu entendi. Eu pedi para Deus me mostrar. Eu falei assim... Senhor, me mostra por que que o Senhor levou meu pai. Porque eu não entendo. Meu pai era pastor. Um cara que, quando ele morreu, surgia gente das cinzas. Assim, cara, teu pai me ajudou com isso aqui. Teu pai salvou meu casamento. Sei lá, ajudou a orar. Teu pai, pô... Teve um dia que não tinha nada na minha casa e ele foi levar amantimento. Sabe assim, meu pai era da obra mesmo. Fazia a obra, né? Vivia para a obra do Senhor. E aí, quer ser cristão, que eu acho que é isso, sabe? Você pensar mais no próximo do que você, sabe? E aí, eu pedi. Senhor, me mostra. Porque eu não estou entendendo por que que meu pai faleceu, sabe? E Deus me mostrou. O que que acontece? Eu tive um sonho. Eu sou muito de sonho. E meu pai era de sonho também. É? Eu tive um sonho que... Meu pai falava assim... Olha, eu não estou mais aí, não. Para ficar falando para você buscar Deus. Eu não estou mais aí para você... E aí, vamos embora. Você vai tomar uma posição? Eu não estava indo na igreja na época. Eu não estava buscando. Eu estava, tipo... Correria, trabalhando muito e tal. E eu estava bem desviada. Empurrando com a barriga. Desviada que eu falo assim... Desviada de Deus. Não é desviada da igreja. Tipo... Desconectada de Deus. Apesar de eu ter muito temor. Eu nunca deixei de orar. Nada. Mas você sabe como você está... Sem sentir a presença de Deus. Assim, bem distante. E aí, eu tive esse sonho. E meu pai falou assim... Eu não estou mais aí. Agora é você e tua irmã. Você não tem que ficar esperando. Os outros ficavam falando... Vamos embora. Vamos buscar a Deus. Não. E aí, eu entendi. Quando eu... Eu já tinha voz na internet. E aí, eu não falava. Porque eu tinha medo das pessoas me chamarem de crente. De pastora. De... E a gente tem, né? Tipo... Hoje eu cago. O pessoal chega e fala... Ah, está crente. Está pastora. Está muito evangélico. E... E tem as críticas dos próprios crentes. Que fala... Pô... Você não dá para você levar massa sensitiva. E, né? Não dá. E aí... Eu... Mas eu perdi esse medo. Foi uma coisa... Foi muito natural. Meu pai faleceu e eu comecei a falar de Deus no canal. Foi muito pontual ali. E eu entendo que quando você tem um alicerce na tua família que fala de Deus, você fica acomodado. É. Principalmente filha de pastor. Não sei se você... É. Faz oração para a gente. Ora aí por mim. Sabe? Pai, tu vai para a igreja hoje? Ora aí por mim. Sabe? Você mesmo não busca. Terceira e... Terceiriza. Terceiriza a tua fé. E o meu pai... Acho que Deus levou meu pai para a gente se posicionar mesmo. Porque a missão dele ele já tinha. Eu acredito assim. Deus tem um propósito na vida de cada um. Então você... Deus já sabe o dia que você vai morrer. O dia que você vai cumprir a sua missão. O do meu pai ele já tinha cumprido ali. Então assim. Meu pai fez coisa que ninguém imaginava quando ele faleceu que as pessoas começaram a surgir assim. Começou a saber só... Saber. Velório dele tipo mó galera. Sabe? E no meio da pandemia. Então assim. É. Eu entendi que Deus queria uma posição. Da família assim. Sabe? Que todo mundo estava encostado na fé dele. Acomodado na fé dele. E ninguém tinha se posicionado. E a gente precisou perder ele para poder a gente se posicionar na nossa fé. Pô que bonito isso. Faz sentido total. É isso. Faz sentido. E teu filho está com quatro, né? É. Quatro. Como que... Meu filho está com seis. E como você explica essas paradas assim? Como que... Então eu demorei, né? A me posicionar. Demorei a me posicionar e... Mas agora eu estou indo todo domingo. Ele não entende muito ainda. Quatro anos não entende. Acho que seu filho já entende mais. Entende um pouco assim. Não entende. Tipo assim. Mas o meu filho ele acha chato. Porque é um momento que ele não está podendo jogar. Não está podendo brincar. Não está podendo estar na piscina. Só que eu sempre falo para ele a mesma coisa que meu pai. Falava para mim. Você tem que ir para a casa do Papai do Céu. Para você agradecer a ele. Todas as suas bênçãos. Você mora em uma casa boa. Você tem comida. Tem gente que não tem. Sabe? Você tem que... A gente tem que ajudar essas pessoas. Então assim. No momento da oferta, por exemplo. Que tem a hora que você dá o mantimento. Ele adora ir lá na frente. É. Nossa. Estou indo levar. Então assim. Eu acho que é o exemplo que arrasta. Sabe? Eu acho que... E... Eu lembro que cara. Meu pai me... Várias vezes. Bora para a igreja. Aí eu falo. Ai pai. Hoje eu não estou afim. Adolescente. Ele... Mas é para ir sem afim mesmo. Sem vontade mesmo. Vai para a igreja. Meu pai não deixava a gente faltar na igreja. Por exemplo. E eu agradeço a ele por ele não ter deixado. Então. Quando meu filho começa a encher meu saco. Ele... Tá bom. Tá. Tá bom. Bota ele dentro do carro e bora. Tipo. Não interessa. Sabe? Não foi muito educação positiva. Porque o pessoal da educação positiva fala. A criança tem que ter o direito. Não. Faço isso com meu filho também. Vai ser legal e tal. Mas é um ensinamento que eu tenho certeza que ele vai me agradecer. Porque. Por exemplo. Foi o meu temor. Foi a minha base cristã que me fez não fazer tanta besteira na minha vida. É. Tendo. Tendo. Oportunidade de fazer. Eu não fiz. Por exemplo. E vi muita gente. Por exemplo. Eu estou. Sei lá. Dez anos na internet. Eu vi muita gente. Se perder muito. Em tudo. Em droga. E em depressão profunda por conta de muita bebida. E eu lá tranquilona. Tipo. Curtindo da mesma forma as festas. Curtindo. Com a galera tirando fotos. Zoando. Isso aí na minha. De boa. Entendeu? Mas porque eu tive uma base. Então eu quero passar isso pros meus filhos. Sabe? E o lance da fama nunca te subiu a cabeça? Nunca te mudou o foco? Putz. Nunca. Cara. Essa semana eu. Eu comecei a abrir a aula de dança. Porque eu estou fazendo dança. Pra poder perder o push. Que lindo. Pós-parto. E aí eu comecei a abrir dança. Porque eu comecei a fazer dança com umas amigas minhas. As minhas amigas desanimaram. Eu falei. Pô. Como é que eu vou pagar o professor sozinha? Não dá, né? Então eu falei. Vou abrir pra minhas fãs. Meus seguidores. Que aí a galera vem junto. E aí. Comecei. Cada semana vai uma galera. Assim. Fazer aula comigo lá de dança. E aí uma seguidora que foi lá. Ela me mandou um texto. Cara. Que. Sabe quando muda teu dia? É. Ela falou assim pra mim. Cara. Evelyn. Engraçado. Que você tá há tanto tempo na internet. Eu te sigo há tanto tempo. E eu vejo que você ser conhecida não te difere das pessoas. Você. Tipo. Pra você. Cara. Você é a maior aula de dança com as tuas fãs. Mas teria que ser assim, né? Com todo mundo. E não é. Eu acho que é a base, sabe? Tipo. Pra mim não mudou nada. Eu não. Sabe quando. Eu não sei se você tem isso. Você acha que mudou muito a sua vida? Nada. 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 Pra mim não mudou nada. Sabe? Pra mim o que mudou. Que eu sou grata a Deus. É a questão de eu ter um conforto no meu trabalho. Tipo assim. Eu posso estar aqui. Eu sei que minha bebê tá aqui. Sim. Com uma ajuda. E daqui a pouco eu vou dar meu mamazinho. Talvez uma mãe que tá dando planta no hospital, por exemplo. Vai ter que dar uma mamadeira. Não vai poder. É melhor do que ninguém. Tipo. Não tem essa. Sabe? Eu acho que. E você sabe que amanhã pode não tá tão legal. E aí outro dia vai tá. É. Não tem cego. É mais tranquilo. Tipo assim. Porque eu vejo que tem muita gente que fala assim. Ah. Pô. Não me conhece. Por exemplo. Tem gente que fala assim. Pô. Tu não me segue? Ou então. Sei lá. Você sabe com quem você tá falando? Falei. Cara. A pessoa não é obrigada a te conhecer. Sabe? Posso contar aqui. O que aconteceu aqui. A cara do baguinha. A cara do baguinha. A cara colocou carpete. A gente contou essa história, né? Instalou o carpete aqui no camarim. Ah. Tá. Porque a gente vai. O pessoal tira muita foto. Não sei o que. Isso aqui. Aí o cara terminou o carpete. Chegou pra mim e falou. Putz. Posso tirar uma foto? Falei. Claro. A gente foi abraçando. Falei. Não. Do carpete. Pra eu mandar pro meu chefe. Aquela que você já tá aqui. Claro. Claro. Opa. Aquela é pra te colocar de novo no baguinha. Baixa a bola aí. Sabe quando é tão natural? Falei. Claro. Vamos tirar foto. É porque a gente, né? Tipo. Não, não. É do carpete. Mandar pro meu chefe lá pra ele. Ele não entendeu nada, né? Tipo. Não, ele não entendeu. Ele não entendeu. Ele nem sabe quando você vai já colocando a mão no ombro. E você. Claro. Claro. Carpete, né? E tal. Aqui o carpete. E eles caixando e dar risada, né? Nossa. É isso. E eu tipo assim, cara. Eu encontro a galera. O pessoal fala assim. Poxa, te vi em tal lugar. E fiquei com vergonha. Falei. Cara, me abraça. Só chega. Exato. Eu nunca tive esse problema. Tipo, nunca subiu a cabeça. Nunca tive esse negócio, esse lugar de falar assim. Hum, tô subindo a cabeça aqui. Então, eu não sei se é porque também aos 18, 17 anos aconteceu isso. Talvez poderia subir a cabeça. Então, pra mim, aconteceu tudo sempre. Quando eu já tava, eu já tinha passado tanta. Já tinha quebrado. Já tinha ficado pobre. Já tinha ganhado dinheiro de novo. Então, pra mim... É, não sei. É tão natural. E outro dia eu tava na igreja, né? E o pastor falou assim. Eu achei muito engraçado. Porque ele falou assim. Tava falando sobre ego, né? Sobre arrogância espiritual. Ele tava falando sobre arrogância espiritual. Não vou esquecer. Aí ele começou a falar sobre o ego dentro da igreja, né? Que as pessoas, às vezes, tem um ego espiritual de falar que sabe mais do que você. É. E é legal você falar isso. Porque tem muita gente que... Tá mais tempo aqui. É. Mas isso tem em todos os lugares. Ele falou, deu exemplo. Às vezes você tá na sua empresa, a pessoa que tem um cargo acima de você, acha que você tem. E aí ele falou assim. E não tem dinheiro e não tem fama que faça você ser melhor do que ninguém. Porque você é filho de Deus. Todo mundo aqui é filho de Deus assim como, né? Tipo, todo mundo. Sim. Aí, tipo, teve umas três seguidores que olhou pra trás, assim, pra mim, assim. Na igreja. E eu falei, gente. Tipo, assim. Porque falou... Como se elas... É, porque falou de fama, né? E eu, tipo, zero, sabe? Mas é isso. É isso. Eu sou normal. Quem tá na internet muito tempo sabe. Tanta gente que já teve canal grande e já não tem mais. É isso. E gente que bomba. E se você ficar escravo de número... E às vezes eu me policio. Porque você fica, né? Você fica porque a gente trabalha com isso, né? A gente trabalha com isso. Você fica... Pô, por que que aqui tá... Não sei o que. Por que que caiu? Mas é uma ansiedade que eu quero... É. Controlar mais. Eu parei um pouco, sabia? Parei um pouco. Eu parei porque... Foi aquilo que eu te falei. Às vezes... Primeiro que as coisas mudaram muito. Questão de visualização e tal. Algoritmo vai mudando. Algoritmo mudou muito. E, por exemplo, um vídeo que você solta um reels no Instagram, viraliza rápido. No TikTok, muito. Viraliza muito. Aí no YouTube você solta, ele vai lá sofrido, né? É. Cara, mas tu tem noção? Às vezes você... Vai lá, um vídeo... Fala um vídeo que você acha que é muito ruim. Uma visualização. Aqui? É. Fala um número, assim. Que você acha ruim. Aqui? 40 mil. Você acha ruim? Um número ruim. Ah. Pra quanto tempo? Em um mês. Em um dia? Em um dia, tá. 40 mil em um dia. Você acha ruim? Já tá. Podia ser melhor. Claro. Então, mas 40 mil cabe aqui? Não. É muita gente. É um estádio do Corinthians. Cheio. É muita gente. Se você... Se cada pessoa te desse um real. É. Você entende? É muita gente, cara. É muita gente. Imagina isso todo dia. Exato. Então, assim, é muita gente. Não, a gente faz 2 milhões e meio de views por dia. É isso. É muita coisa. Então, assim, a gente fica se cobrando numa coisa que não tem que se cobrar. Sabe? Eu acho que cada conteúdo é um conteúdo. Vai ter um público, né? E, às vezes, tem um programa, assim, vou falar de vídeo, né? Que tem programa que vai, às vezes, crescer mais devagar. Não, não. Isso eu já entendi. Eu já entendi. E monto a agenda sabendo que alguns vão ser de cara, vão dar muito número. Isso, muito rápido. E tem uns que vão demorar anos, mas que vai sempre crescendo. Não, e vai ter gente que vai assistir e vai falar, cara, que a doura é aquele podcast com a pessoa. Tu fala, sério? Tipo, um que tu achou que mó flopou, assim. Não, mas é. Por exemplo, eu trouxe um Itarelia, que é um cara de quadrinhos. Olha que nichado que é. Ele é de quadrinhos. Não é todo mundo que lê quadrinhos. Além de quadrinhos, ele é um cara das antigas e, além de ser das antigas, é um cara genial. É muito cabeça o que ele faz. Então, assim, eu sou fã e sou amigo do cara. Eu sei que não vou atingir o cara que gosta de super-herói, por exemplo, e gosta de quadrinhos. Não é pra ele. Mas, sei lá, essas 100 mil pessoas que assistiram até hoje, cara, adora. Cara, você trouxe o Mutareli, que absurda. Sabe? E eu quero que as pessoas conheçam esse cara, entendeu? É isso, é. Porque você vai tendo também uma obrigação de mostrar pras pessoas, não só que é embombado. Fala, meu, tô trazendo essa pessoa, você nunca ouviu falar. Mas, ó, se eu tô trazendo, vai por mim. Você vai gostar, entendeu? É, isso é legal. E a pessoa fala, nossa, não conheci essa pessoa, mas foi muito legal o que ela falou e tal. É, exatamente isso. Tem que parar com essa cobrança. Porque a gente entra num círculo vicioso de ansiedade mesmo. Exato. De, tipo, você ficar se cobrando, sabe? E é impossível você só crescer. Não, é impossível. E é impossível todos os vídeos bombar. É. Entendeu? Quem ouviu muito isso foi, assim, eu fiz um podcast com o Matheus Costa, que ele viralizou. E ele, cara, ele falou pra mim, assim, cara, agora eu tô fazendo terapia, tô tratando isso, mas ele viralizou num vídeo que ele fez com o pai dele. Sim. E aí ele ficava naquela cobrança de que todos os vídeos dele tinham que viralizar. Tem que achar a fórmula de novo. É, pra viralizar. E, cara, não é assim. Eu não vou viralizar sempre. Agora eu já entendi, sabe? É isso. É, porque se tivesse uma fórmula, ninguém viralizava. Todo mundo fazia. É, não tem. Tu vê, tipo assim, eu vejo muito isso no Instagram. Eu solto, às vezes, um vídeo que eu faço. Fiz um stories, por exemplo. Ruim, cagado. A pessoa fala, caraca, muito bom isso aí, bota no Reels. Aí tu solta, dá três vezes. Mas aí se tu preparou um vídeo e fez o roteiro, cagou, flopou. Não tem fórmula. Não tem fórmula nenhuma. Não tem fórmula. É isso. O Paquito, você, cara, você que é um músico, com esse cabelo do Humberto Gessinger, esse bigode do Michel Teló, qual é a fórmula para viralizar na internet hoje em dia? Porque, ó, a gente tá indo contra... o podcast é contra o... é contra a senso. A galera falou, não, os conteúdos têm que ser rápidos, ninguém mais tem paciência para assistir coisa longa. É, isso aí. E aqui a gente, quando faz podcast de uma hora e meia, nossa, que curto. Nossa, que jovem, não gostou do convidado. Uma rapidinha. Que convidado bosta. Cara, uma hora e meia, o cara acha que a gente não gostou do papo. Fala, Paquito, o que você acha que é o... Cara, a galera, até na música hoje em dia, a galera tá... Fica procurando, né, o... Não, e elas estão numa de ouvir música... Pensa assim, uma música normal... Sim. Só que acelerada. O quê? Então os arquistas lançam a versão normal da música... O quê? Lançam várias versões da música, versão acelerada, versão... Para! Versão pisadinha. Para! Os caras querem uma versão acelerada da mesma... Então tipo, o artista tem a música, a música XY, aí ele... Música XY, Sped Up. É, é verdade. Porque a galera não tem aquela... Pô, antigamente tinha introdução, aquele Hotel Califórnia, né, fica uma introdução... Uma hora. Você fala, cadê a música? Hoje em dia já tem que começar no refrão. Isso. E tem que ter uma dancinha para analisar. Tem que ter uma dancinha para analisar. Tem que ter uma dancinha. Tem cantor ou cantora que tava reclamando isso, né, pô. A gravadora falou que tem que bombar para depois conseguir... Um contrato, alguma coisa. É, cara. Mas é porque mudou o conteúdo. É que nem o... Aquela série lá do Netflix, que era sobre tecnologia, como chama? O... Black Mirror, né? Cara, tinha um episódio... Não tem uma série, cara, eu sou escrota, né? Mas essa série... Tem poucas séries pontuais, assim, que eu vi. Essa série é muito boa. E tinha um episódio que já virou hoje... Lembra aquele da mulher que ela tinha que ter likes, tinha que ter uma aprovação grande para ser percebida na sociedade? E sei lá, cinco anos atrás, hoje em dia, você fala, cara, virou a realidade. Virou a realidade. Que ela, tipo, ela é convidada para ser madrinha, né, do casamento. Ela dava estrelinha no aplicativo, né? Aí ela vai comprar alguma coisa, o cara dava estrelinha e era uma troca de... Gente. Então ela era super, assim, gentil só pelo interesse de ganhar mais estrelinha, cara. Eu assisti agora, só porque você falou. É demais. Sério, eu só assisto assim, a pessoa indicou, aí eu vou lá e assisto. Não, Black Mirror... Não sei se hoje é legal ainda. Acho que ainda é, né? Cara... Olha lá o remato da mão. É, virou... Caiu muito. Não, não, as últimas temporadas estão ruins, as primeiras. A temporada tem um episódio muito louco, aquele do Astronauta lá. Você assistiu essa última? Esse é absurdo. Meu, os caras estão... Nada da série. Os caras estão indo, sei lá, para Marte, estão dentro de uma nave, e tem os robôs, o que que seria? Tem uma cópia deles na Terra, um clone, que eles se conectam à noite, ele deita, ela conecta com o clone dele, e o clone dele vive a vida dele na Terra aqui. Então, sei lá, por oito horas ele tem a vida com a família dele aqui. Olha que doido. Inteligência artificial, mentira. É, vai não. Inteligência artificial vai acabar com a gente, né? Cara, não. Eu acho que a última série que eu vi foi Emily in Paris, muito... Ah, não, não vi. Bobinha, né? Mas eu gostava de Friends, cara. Eu também. Gostava demais. Eu fiquei órfã quando acabou Friends. Sabe assim? Deu uma sensação ruim, né? Deu uma badge. É. E pior que quando fala, a gente fala que vai voltar. Não, mas teve aquela reunião que é só o bate-papo deles, né? É, mas aí eu vi que ia ter, mas não vi. Ah, foi sem graça. Aí me deu uma badge que eu falei assim, não volta, porque vai estragar o que era muito bom. E você vê... É. Não vai ser a mesma coisa. Não vai. Fizeram uns spin-offs de uma... De uns... Do... Joy, né? Teve uma, não rolou. Ah, eu amava, cara. Eu amava muito. Eu gostava demais. Sabe? O Diego fica... Meu marido dele fala assim que eu sou idiota. Cara, eu tô ri disso, cara. Você assiste ainda? Rever? O quê? É. O avião. O avião sempre tem Friends. É. Eu fico lá vendo Friends. Eu vejo o Cypher de vez em quando de novo. Eu vejo. Eu adoro Friends. The Office eu gosto de ver quando passa também. The Office eu não assisti. Eu sou muito ruim de série. The Office é engraçado pra galera. Você assistiu The Office, Paquito? Não assisti tudo não. Eu assisti umas seis temporadas só. The Office. Pô, tem mais do que isso? Eu não lembro. Tem, né? É, os caras ficam fazendo muita temporada. Acaba com a nossa vida, né? Que nem Brooklyn Nine-Nine. Você assistiu? Não. Brooklyn Nine-Nine é outra que cancelaram e voltou. E aí ficou horrível. Então, tá vendo? Eu sabe por que eu não gosto de série? Que eu tenho a sensação de que eu fico refém. Fica. Sabe? Você fica refém. Aí, tipo, A Me In Paris, por exemplo, eu adorei. Eu vi as duas temporadas. E aí, agora só daqui a um ano que vai vir a temporada. Aí você fica sofrendo. Aí você fica sofrendo. Entendeu? Eu não gosto. Eu não gosto dessas coisas que me controlam. Eu odeio controlar. Exato, exato. Mas, enfim. O Paquito, fala aí. O que o pessoal quer saber? Ó, falando em séries, é... Tô assistindo agora que chama Corpus ou Corpo? Acho que é Corpus. Que são... O cara aparece morto em quatro... É... Anos diferentes. Na época atual e em 1804. E também tu vê mais séries que só de vezes. É, eu gosto dessas loucas, assim. Tipo Dark. Dark, você assistiu? Não é boa? Não é boa. Mas o Renato assiste tudo. Se você perguntar, ele assiste. Não, você... Cara, é o... Assistiu o que é o... Eu assisti todos os vídeos. É, eu tive que assistir vídeo pra explicar. Sério, cara? É muito complicado. É muito trabalho, gente. Viagem no tempo. Eu já tô sem tempo. Tem o personagem no passado, no futuro e no passado do futuro. O futuro... O futuro do futuro. É. Você pega os vídeos das pessoas mais inteligentes que você, elas vão explicar e você vai entender. Exato. Faz até desenho, diagrama e tal. Você tem que fazer um infográfico pra assistir. Total. Você tem que fazer um curso, né? Uma faculdade pra entender. Fala aí, Paquita. Ó, falando em série, a Tatá mandou aqui. Eu amo a Eve e o Vilela. São pessoas que inspiram a gente. Queria saber se assistiram The Chosen e se assistiram... Comecei. Comecei a primeira temporada. Então, não consegui, mas eu tô querendo muito ver. E tô querendo ir assistir também, acho que é um filme, se eu não me engano, que tá falando sobre... Ai, gente... Som da Liberdade? Isso. Trouxe o diretor aqui. É filme, né? É filme. O diretor e o produtor desse filme e da série The Chosen tava aqui, cara. Então, comecei a assistir com a minha mulher, o The Chosen. Caraca. É bem legal. É bom. É bom. Vou assistir. Vou assistir. O pessoal falou. Mas, só assim, só pra saber. É tipo... A vida de Jesus. Sério? The Chosen? É. Então, vou ver. Som da Liberdade é meio pesado, né? Sobre tráfico de crianças e tal. Eu sei. Então, eu falei pro meu amigo, o pessoal que me indicou, falei, eu vou conseguir assistir de boa. Eu também sou bem impressionável, mas não mostra nada. Nada. Que bom. Você só sabe. Mas, só de saber da situação já é pesado. Fala, Paquitos. Ó, a Leigh Ork mandou aqui. Leigh? A Leigh. É minha amiga. Minha amiga, olha, de infância, Leigh. Sério? De infância. Ela tá em tor... Ela... Meu pai me deixou ofa de estar assistindo minhas coisas. Todo lugar que eu vou, ela tá. Ela te acompanha. Ela me acompanha. Ela tá fazendo o papel do meu pai, amiga. Eu te amo. Boa, pai. Fala, pai. Fala, pai. É uma mãe daqui. Adorando esse podcast. Um papo super leve. E descobri que você é da mesma época que a Eve. Agora vai lá no VacaCast. E pro jogo do filho. Tem. Eu da mesma época, não. Eu sou de 70. Ah, ela tá ali. 83. Tá ali, tá ali. 83. Eu tinha 13 anos, ó. É uma época, né? Que som que você escutava nas festinhas. Não, é porque Rio e São Paulo eram diferentes, né? Era tipo... Steve B. Então, é muito funk. Lá no Vinha era muito funk. Funk melody que falava. Não manjo. Né? Steve B. Qual é aquele outro que eu gostava de um secado? De um secado. De um secado. Eu lembro. Eu adorava. Tchô-Tchô-Merry. Lembra Tchô-Tchô-Merry? É Tchô-Tchô-Merry. Gente. Tenho medo de perguntar. É Tchô-Tchô-Merry. Eu só sei cantar Tchô-Tchô-Merry. Ele nasceu em 2001. Devia ser proibido pessoas nascerem em 2001. 2001 já tinha blog. E já tá com bigode. Já tinha blog em 2001. Manda, manda aí. E aí ela mandou você participar do VacaCast e ter mais um filho. A gente falou aqui no ar ou foi em off? Já falei que quando for no Rio eu já vou participar. Eu não lembro. Mas você vai. Fazer uma temporada lá. Você que foi comigo, né, Paquito? Isso. A gente ficou lá na Barra. Gravou uns oito, sete programas, né? Foi mais. Mais? Caraca. Foi, foi. Eu gosto de trabalho, já percebi. Olha, eu acho que eu necessito. Porque eu paro de trabalhar, eu começo a pensar na vida e aí eu falo. Mas agora que eu vou começar a escrever o segundo livro, aí eu vou ter que trabalhar menos. É, tem que focar. Melhor pra vocês, hein? Tando no Rio, irei no VacaCast. Isso aí. Ó, é... A galera perguntou aqui, quer dizer, na verdade pediu pra você contar as histórias das plásticas que deram errado. Nossa. As? As, né? Porque eu tô competindo com a Angela Bismarck, né? Nossa. A Angela é campeana. 42 aquela vez, mentira. Também não tem estudando. Não, a Andressa Uraque que deu errado, né, as coisas dela. Nossa, foi. Mas é porque o dela acho que não foi plástica, né? Foi... Não, ela fez também plástica. Foi hidrogel. Hidrogel, exato. Eu nunca fiz essas coisas. O meu foi erro mesmo. É mesmo? O que que rolou? Cara, vamos falar que você perguntou a questão de se corromper ali. A única coisa que eu me corrompi foi as plásticas. Perdeu a mão. Perdi a mão. Por quê? Porque quando eu comecei a ganhar meu primeiro um real, né, eu falei assim, cara, vou mexer em tudo que... Que puder. Que eu puder. Só que, tipo assim, também você fica com a sua imagem muito exposta e as pessoas começaram a me criticar muito. Falei até com o Renato essa semana sobre isso. Antes de você fazer qualquer coisa, te criticavam ou quando você começou a fazer procedimento? Muito, muito. Por exemplo, eu tinha um nariz muito batatão, assim, né? E aí quando eu comecei a aparecer na internet, as pessoas falavam assim, cara, você tá ganhando dinheiro e vai ficar com esse nariz horroroso? Uma pressão mesmo. Uma pressão, sabe? Um padrão de beleza, assim, que é horrível. Que tá acabando com a sociedade, sabe? Com certeza. E aí eu comecei. Aí a primeira cirurgia que eu fiz mesmo foi o nariz, porque, tipo assim, eu tinha um trauma do meu nariz. Aí fiz a cirurgia e fiz uma lipo. Aí a lipo, tudo ok. E o nariz? E o nariz, eu fiquei... Porque falaram que é uma das piores, a cirurgia que pode mais dar errado é o nariz, né? Cara, o nariz é muito... É cartilagem e a... E mudou. É uma área muito molhada, então assim, a cicatrização é ruim. E eu fiquei com uma coriza horrível na primeira cirurgia e ele ficou totalmente torto, assim. Aí eu não sabia que era erro médico. Tipo assim, você procura um médico, o que você acha? Você fala assim, pô, o médico é bom, foi uma indicação, né? Eu vou lá, vou fazer a segunda. Aí fiz a segunda, com o mesmo médico. E era reerro mesmo. Aí eu fiquei sem respirar de um lado. Mano! É, fiquei sem respirar de um lado. O nariz totalmente torto. Se vocês jogarem no Google aí, as fotos são horríveis, assim. Pode mostrar? Pode, pode. Como que procura? Ah, cirurgias, Evelyn Hagley tem um monte de matéria. Cara, saiu em tudo quanto é lugar. Léo Dias, Metropolitano, Globo, tudo, sei lá, tudo. E aí, resumindo. Só que aí, eu não sabia que era erro médico. Aí eu fiz nariz e silicone. Com o mesmo cara? Com o mesmo médico. Pô, e deu problema no silicone também? Deu. Aí você imagina. Aí o que aconteceu? Quando eu acabei de... Mas silicone, eu não manjo, mas na teoria é uma das coisas mais fáceis. Que todo mundo faz pra dar problema. Exatamente. Só que quando eu botei, o que que acontece? Eu já tinha seio. Seio. E eu não queria aumentar o... Olha lá, tá vendo? Essa foi a... O olho já tá torto primeiro. Totalmente torto. Essa foi a segunda já. Essa já foi a segunda cirurgia. Assim, de frente não dava pra ver muito, tá vendo? Mas assim, nesse ano... Olhando por baixo. Horrível. E aí, tipo assim, eu fui pra botar o silicone porque eu era... Tipo assim, eu não tinha filho ainda. Não tinha o Lucas ainda, não tinha a Lana. E aí... E o meu peito era muito caído. E aí eu depois, hoje que eu tenho conhecimento, né? Tipo assim, a cirurgia do silicone... Do seio pra levantar, pra essa questão de ser caído, não é silicone. Não? É mastopexia. Que você vai tirar a pele, excesso de pele e vai levantar. Não precisava botar silicone. É, só que aí a indústria... Foi isso que depois você aprende. A indústria, ela vende o silicone pra você porque você fica escravo daquilo. E aí você... Eles falam que você não precisa mais trocar a prótese hoje, que é super tecnológico. Mas na verdade, precisa trocar. Ah, é? É, precisa. Porque ela encapsula. Aí tem gente que pode encapsular em um ano. Tem gente que pode encapsular daqui a seis meses. Tem gente que pode encapsular daqui a dez. Mas vai ter uma hora que você vai ter que trocar. E o meu, dois anos, já tinha encapsulado. Qual a sensação? Fica empedrado assim? Fica muito duro e muita dor. Ele vai fazendo grau, né? Tipo assim, grau um. Mas não vaza? Não. Não, não vaza. Não, tem gente que vaza. Tem gente que vaza, né? Tem gente que vaza. Ou o meu não vazou. Né? Mas, enfim. Mas antes disso, só pra você entender, quando eu saí dessa cirurgia do silicone, que eu olhei, eu falei assim, tá estranho. Tava muito, assim, inchado, que eu achava que era normal. Mas incha, né? Incha, incha. Mas tava muito... Sabe quando tá esturricado, assim? Tipo... Sei. Cara, não deu dois dias e ele começou a abrir. Putz. Abriu, 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 abriu. Ficou uma fula, assim. Ai. Aí uma amiga minha, Suyane, tipo, falou assim, amiga, tô achando estranho isso aí. Ela falou assim, cara, vai no médico, vai no meu médico, que ela tinha feito cirurgia, vai no meu médico pra você ouvir uma outra opinião, né? Aí fui no médico dela, aqui em São Paulo. Aí ele falou assim pra mim, isso foi erro médico. Isso aí, ele tirou muita pele e isso aí vai demorar meses pra fechar. Ele falou pra mim. Aí eu falei, cara, não é possível. Não é possível, não é possível. Aí comecei a ter febre. Uma semana depois. Aí pronto. Fui pro infectologista. Ele me encaminhou pra um infectologista, pra poder saber. Eu tava com uma infecção, mas não tinha atingindo a prótese. Então, porque se tivesse, ia ter que tirar tudo. Tirar o peito todo, porque nem pode botar outra prótese. Meu. E aí ele me deu o laudo. Mesma coisa, decência, que é o nome, né? Tipo, faltou pele e erro médico também. Eu tive três laudos de erro médico. Putz. E aí foi quando eu fui procurar ele. E ele não tava no Brasil. Ele viajou. Viajou e tal. E aí deixou um outro médico pra poder fazer o meu pós e tal. Aí, enfim, ele me ofereceu na época pra refazer a cirurgia. Eu fiquei com medo. Falei, cara, três laudos. Eu falei, não, não vou fazer cirurgia. E todos os médicos que me deram o laudo falaram assim. Não faz cirurgia enquanto não fechar. Porque o risco de uma infecção generalizada é muito grande. Meu Deus. Então você tem que esperar fechar pra você fazer a cirurgia. Então meu peito ficou nove meses aberto. Eu tomava banho daqui pra baixo. Você imagina. Nossa. E toda vez que eu ia fazer cirurgia, todo dia, limpar duas vezes por dia, jorrava sangue assim. Saía sangue. E aí foi uma época que a minha autoestima foi lá no chão. Porque ia vergonha de você falar na internet que deu errado. As pessoas perguntando. E aí, você não mostrou? E aí, como é que tá? Não sei o que eu já era bem conhecida. E aí foi quando... Esse foi um dos testemunhos que eu falei. Eu falei, cara, eu vou falar. Sabe por quê? Porque essa máfia da indústria de silicone, isso tá acabando com a saúde das pessoas. Então eu vou falar. Aí eu fiz um vídeo. Eu falei, olha, aconteceu isso e isso. Aí mostrei. Fiz um vídeo assim. Na época eu fiz um vídeo que bombou, deu muita visualização. E foram três pessoas que passaram por erro médico. Depois que eu já tinha feito, acho que a cirurgia do reparo, se eu não me engano. Essas três pessoas ninguém sabia. Na época eu não podia falar porque tava rolando o processo. Mas ela era vítima do mesmo médico. Sério? É, tá no ar o vídeo. Se você soubesse... É. Não, a gente sabia. A gente fez o vídeo. A gente não falou pra não ter problema. Mas esse vídeo tá no ar. E a gente era vítima do mesmo médico. As três. Uma era nariz. Eu era nariz e peito. A outra era... A do Rio. Era. Você fez tudo no Rio. Fiz tudo no Rio. Uma era abdominoplastia e a outra era silicone, eu acho. E aí foi isso. Aí eu refi... Enfim, passei por toda a perícia. A perícia jurídica me deu... Erro médico também, deu laudo de erro médico e tal. Foi pra justiça, tudo. Mas o mais importante, meu peito só fechou depois de nove meses. E aí eu falei, cara, eu preciso... Fechar e cicatrizar, que você fala? Fechar mesmo, ficou muito... Se você jogar e assaga com as cirurgias plásticas, tem no meu blog. Eu fiz um post com foto mesmo. E aí... Meu peito fechou com nove meses e eu engravidei. E aí? Aí meu peito abriu de novo. Porque eu com silicone, o peito crescendo. Meu Deus. Aí meu peito abriu de novo. Eu não falei na época, porque eu fiquei muito mal. Falei, cara, meu filho, eu grave o Lucas aí. Mas fechou rápido, abriu só um pouco. Aí eu comecei a usar o mesmo tratamento. E sai plus quando abre? Não, o pus não. Começa... Fica como se fosse uma ferida aberta mesmo. Um sanguezinho assim, carne viva. Aí você tem que ficar... É, o pus é só se infeccionar, né? Sei. Eu não deu... Chegou a dar pus não. Mas saiu muita secreção. E aí depois fechou. E aí quando... E pra amamentar deu certo? Não. Aí eu não conseguia amamentar. Muita dor. Aí foi quando veio o encapsulamento que acontece. Aí quando o Lucas estava com um ano e... Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e três meses. O meu silicone chegou no grau quatro, se eu não me engano. Eu não aguentava de dor. Eu fui parar no hospital duas vezes com dor. A dor é tipo o quê? Insuportável. É uma coisa dentro que fica... Não, eu não conseguia respirar. Achava que eu estava infartando. Cheguei no hospital duas vezes. O pessoal botando ele até o cardiograma achando que eu estava infartando. E assim... Meu Deus. Não conseguia respirar. E a médica... Cara, não tem nada. É eletronormal. É eletronormal. Eu não conseguia respirar. Aí ela falou... Cara, não tem alguma coisa. Eu falei... Olha, a única coisa que eu sei que eu estou... É com o encapsulamento de silicone. E ela... É isso. Aí fui correndo, fazia no meio da pandemia. É... Na pandemia? Na pandemia. Tive que fazer. Às pressas porque eu não aguentava de dor. Era do nada. Dava umas crises e eu não conseguia respirar. E aí fui fazer no meio da pandemia. Tirei o silicone. Procurei uma médica especialista em explante. Que eu nem sabia que existia isso. Ex-plante. Ex-plante. Porque tem o implante, tem o ex-plante. Doutora Cristiane, maravilhosa. Ela fez uma técnica que eu consegui tirar o silicone. Porque depois disso a indústria é tão... Tão ruim a indústria. Que eu procurei uns três médicos. Falaram assim, cara, não tira o silicone não. Bota outro. Porque tu vai ficar igual homem. Assim, reta. Ah, tirar e não colocar. Eles só queriam tirar, mas colocar ali a outra. Queriam colocar porque é a indústria. A indústria quer te vender o silicone. E as pessoas que botam silicone acham... A indústria fala pra você que você vai botar o peito e vai ficar duro. E na verdade seu peito cai mais rápido que o silicone. Porque pesa. É. É, as pessoas acham que, né. Ele fica realmente mais durinho por um tempo. Depois ele cai muito mais rápido que o seu peito normal. Aí procurei a doutora Cristiane, que ela tem uma técnica e tal. E aí ela tirou o meu silicone e eu consegui sem... Eu não quis mais silicone na minha vida. Tirei o silicone. Pegou um trauma. Peguei trauma, fiz a cirurgia e foi isso. E refiz a cirurgia do nariz também com um médico especializado em nariz. Mas tipo, tem um limite, né, de refazer a cirurgia do nariz. Eu tive que fazer a terceira por pura... Cara... É... Função, como é que fala? Saúde. Eu não respirava mesmo. E corizava muito do nada. Eu tô falando contigo que corizava. O que ela fez pra... Então, foi outro médico, né, que fez o meu nariz. Ele teve que tirar uma cartilagem da minha costela. Eu tirei daqui também pra apoiar meu olho, mas é... Nossa, sério? Porque meu olho... Eu tomei uma joelhada jogando futebol, o olho caiu. E aí ele tirou uma cartilagem pra apoiar o olho. E dói demais, né? Dói. Um pedacinho de nada aqui. Eu tenho a corte aqui, eu tenho aí. Então, eu tirei daqui, botei no nariz, porque eu não tinha mais cartilagem. Ele tirou minha cartilagem toda. Meu nariz era totalmente torto e sem estrutura. Então, ele tirou daqui, botou aqui. E a cartilagem serve pra... Pra estruturar. Pra estruturar, né? É, pra estruturar o meu nariz. E aí, depois, eu encontrei com ele num evento. Ele falou assim... Deixa eu ver seu nariz. Aí me olhou meu nariz. Ele falou assim... Tem que fazer mais uma pra melhorar. Eu falei, não. Não, tá bom. Chega. Chega. Eu não quero mais cirurgia, pelo amor de Deus. E aí, não fiz mais. Foi, parei aí. E não fez mais nada? Não, não fiz mais nada. E hipo, nada? Não, não fiz mais nada. Parei aí e falei, cara... Não que eu... Eu não sou contra. Eu quero deixar bem claro isso. Porque as pessoas acham que eu virei... Fiquei traumatizada com cirurgia. Não. A vegana do... É, tipo, a bandeira do não faça cirurgia plástica. Não, não é isso. Vai na porta de... Não façam! Não façam! Naquelas... Com silicone. Um esqueleto com silicone aqui na frente. Eu levo meu silicone e vou mostrar pra todo mundo. O original é outro? Não, é o meu. É mesmo? Tipo, eu falei, eu preciso mostrar pra as pessoas a minha prótese. Porque o médico, na época, ele botou uma prótese de 250 e uma de 200. Você imagina? Mas de propósito? Não! Tipo, é uma longa história. Cara, é muito erro. Depois eu descobri que ele não tinha registro na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele era médico. Olha que legal. É, ele fazia plástica e tudo bem. E vamos lá. É, ele operava com um médico que era. Então, ele assinava a cirurgia, mas ele... Ele mesmo não tinha. Ele mesmo não tinha. Descobri isso depois. Mas aí, resumindo. Eu não sou a pessoa que dá bandeira, não faça cirurgia plástica. Eu acho que a gente tem que fazer, primeiro de tudo, consciente do que quer fazer, não pelo padrão de beleza. Segundo, procurar bem um médico. Pesquisar o histórico desse médico. Ver os resultados desse médico. E cada um tem... É igual o design. O design tem um estilo. Cada um tem um estilo. Médico também. Também? O cirurgião plástica tem um estilo. Tem médico que é especializado em nariz, ele gosta bastante reabitado. Tem gente que já gosta mais natural. Então, você tem que ver um médico que você goste, né? E que tenha, sabe, todo o registro, faz a pesquisa. Hoje, eu tenho essa consciência. Eu, por exemplo, eu tive diástase agora na gravidez. Eu tive na gravidez do Lucas e tive agora. O que é isso? Diástase é o teu abdômen, ele fica aberto e só com cirurgia. É, tipo, porque a barriga... Eu sempre botei muita barriga. Então, a minha barriga... Então, tem que é loide, não, né? Que fica aquele... Não, não. Minha cicatrização é super boa. Boa? Muito boa, graças a Deus. Nem parece que eu tenho cesárea, assim. É bem fininho. A minha mulher mandou aqui. Ah, sim, fiz as lentes e da Evelyn Hedden. Falou aqui do... O doutor, doutor Paulo. E aí, tipo assim, eu quero fazer. Eu pretendo fazer. Eu não sou hipócrita de falar, não, não faça cirurgia plástica. Não, tá te incomodando, tem que fazer. Até porque dói a coluna. É uma cirurgia que a diástase, ela mexe com a tua coluna. Ela mexe com várias questões, né? Tem que fazer os exercícios, principalmente, pra recuperar a força da gravidez que a gente perde. Mas é fazer cirurgia hoje com responsabilidade. Eu jamais vou me internar a louca. Vou fazer lipo, vou fazer isso, vou mudar a cara, vou fazer lipo led, porque tá na moda. Não, hoje não. Hoje eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho dois filhos, sabe? Tem tanto procedimento, tanto... E tem gente que vai tirar um pouquinho de gordura e morre, né? E nada, nem tem gente que falar... Tipo assim, eu vejo... Porque tem anestesia, né? É perigoso. É isso, cara. E cai cabelo e você tem filha. Cai cabelo? Cai, anestesia faz o que cai cabelo, sabe? E tipo assim, você... Sei lá, hoje eu tenho essa responsabilidade, sabe? Eu vejo, às vezes, alguém... Quem sou eu pra falar de silicone? Eu coloquei cabelo, né? Que é o silicone do homem, agora é o cabelo, entendeu? É verdade. Mas assim, fazer com responsabilidade, né? Porque às vezes você olha uma pessoa e fala... Olha aqui, meu antes. E tu fala... Cara, o que que tu tirou aí? É? Não tinha nada pra tirar. E a pessoa... Agora sim, né? É, agora eu tô... Não tem, não para, não para. Virou uma escravidão da plástica. Mas você falou de... Que você teve... Como chama? Não é bulimia, é o... Anorexia. Anorexia. Bulimia é você comer e vomitar. E vomitar, é. E anorexia é você achar que tá mais... Anorexia, você não... Você tá tipo uma caveira e você se vê gorda. Sério? É, eu tive porque... Sempre querendo nessa coisa de... Tipo assim, eu sempre gostei muito do meio artístico. E aí eu comecei a fazer desfile, participar de concurso, tudo. E eu com 12 anos, um cara chegou pra mim e falou assim... Cara, você é muito bonita, mas só que você é gorda. Assim? Assim, né, minha cara? 12 anos, criança. Meu Deus. Então quando você emagrecer... Para de comer um pouco, fecha essa boca, aí você volta. Parei de comer. Parou mesmo. Parei, acabou ali. E aí tipo assim, as pessoas chegavam pra minha mãe e falavam assim... Tua filha tá doente? Porque eu fiquei assim, né? Tipo, ninguém... E na época eu não falava em anorexia. E pra você você tava bem? Ou você sabia que você tava? Não, pra mim eu tava bem... Não, pra mim eu tava gorda, né? E tava isso aqui. Sério? Sério. Você ainda se achava gorda? Achava. Tipo, eu tenho foto, se eu te mostrar... Tipo, não tem na internet não, mas... É... Se eu te mostrar, tu fala assim... Cara, que isso? O médico, quando minha mãe me levou no médico... O médico falou assim... Se tu demorasse mais um mês, tu ia perder tua filha. Já não tava menstruando mais. Porque não tem... Você não tem nada, né? Você passava o dia sem comer nada. Bebendo água... Nada, nada. Tomate. Então eu comia um tomate e falava... Ai, tomar, vou engordar. Muito mais, sabe? É muito triste, assim. Porque você é totalmente a... Você... É a distorção da imagem. Você não se vê daquele jeito. E é uma coisa... E não tem cura. Não tem cura? Não tem cura. Você tem... Você desenvolve por... É um trauma que você tem. Foi meu trauma. O cara chegou pra mim e falou que eu era gorda. É um trauma que você desenvolve. E você controla. Mas você não tem cura. Você pode desenvolver... Tanto que eu tive três vezes depois disso. Sério? Tive uma com 12. Depois com 15. E depois com... Namorando o Diego. Com 24, mais ou menos. E assim... Foi punk, cara. E nem sempre vem com bulimia junto. Não. A bulimia... A pessoa se sente gorda. Mas ela... Né? Mas ela faz pra vomitar. Só que depois você começa a criar um hábito do seu corpo. E aí tudo que você come você já bota pra fora. Sem você... Sem você fazer. E é triste demais também. Porque a pessoa fica muito magra. E é muito ruim. Porque mexe com tudo. Você sabe que é uma força que você faz pra vomitar. Eu tinha uma isso que tinha bulimia. Enquanto tá comigo. Ela me contou que era assim. Ela ia numa churrascaria que ia comer pra caramba. Muito. E é uma compulsão. Sentia culpada e ia no banheiro vomitar. Isso. E é uma compulsão. Tipo, ela vê isso aqui. Ela vai comer tudo isso aqui. Mas quando acabar. Ela vai vomitar tudo. Putz. É muito triste. É muito triste. E com esse negócio da internet. Assim, tudo muito fácil. A questão da cirurgia plástica. Que nem todo mundo tem condição. Então qual é a arma, né? Que a pessoa... O atalho, né? É, o atalho que a pessoa vai levar. É isso aí. Sabe? Não sabe que lá na frente vai ter problema, né? Não sabe. E morre, né? Claro que morre. Tem gente que morre assim. Do nada. Da tipo, falência múltipla dos órgãos. Tem jovens morrendo com falência múltipla dos órgãos, assim. Foi o que o médico falou. Se minha mãe demorasse, eu tava tipo toda ruim. E viciado em remédio pra dormir, remédio pra não sei o que hoje em dia. É. E trocam, né? Tem grupos. Tem esses grupos na internet que elas trocam informações. Sério? Me ajuda aí. Como é que eu faço? Essa semana eu comi, sei lá, um tomate. Um alface. O que que eu faço? Ah, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tipo, se destruindo mesmo, sabe? Pô, que dó, né? Foi triste. Foi triste. Eu tenho dois livros que eu contei um pouco da minha experiência. Primeiro com o relacionamento abusivo que eu tive no meu primeiro casamento. E eu falei sobre anorexia também. Como chamam os livros? O primeiro é do Babados da Vida, né? Ai, Renato, lembra o nome do meu livro? O primeiro. Qual é o primeiro? É do Babados e Babados da Vida. O Babados da Vida é o segundo. Coloca as capas aí pra gente, Paquito, por favor. O primeiro é do Babados, que eu contei toda a minha história do relacionamento abusivo. Porque meus livros foram muito assim. Eu fui uma adolescente muito... Apesar de eu ter minha base cristã, eu fui aquela adolescente que queria sair de casa cedo. Sério? E eu queria ganhar o mundo, queria trabalhar, ter meu dinheiro. E assim, eu falo no livro pras adolescentes. Falei, olha, é muito legal você ser assim. Tem um preço, né? Mas tem um preço. Exatamente. E eu paguei o preço. E você pode não pagar. Mas fala isso. Porque eu vejo muito isso da galera só vender o lado bom e não falar que tudo tem um preço, né? Não, tudo tem um preço. Você quer ser essa pessoa? Beleza, é legal mesmo. Você ter sua independência. Independência, faz o que quer, tem sua grana. Eu fiz meu pai e minha mãe me emancipar com 17 anos porque eu queria vir pra São Paulo. E aí eles me mandaram pra cá, pra São Paulo. Eu vim, tudo. Lembro que eu tenho uma foto indo pra São Paulo. Minha mãe é assim. Olha lá meus livrinhos. Esse foi o post, na verdade, que ganhou com esse livro. É do Babel primeiro. E tem o Babade da Vida, que é o segundo, que já era com o Diego. Contando a nossa história e tal. Que eu contei da primeira perda e tal. E aí, eu falo isso aqui. Tipo assim, eu fui pra São Paulo. Minha mãe, na foto... Por que você foi pra São Paulo? Você tinha uma ideia fixa, assim? Cara, é muito... Pra ficar longe da família e fazer... Olha que idiotice. Eu falei isso no livro. Eu queria me livrar do meu pai. Porque meu pai era... Não falei que meu pai era... Claro, é a regra. Era a lei, né? Tem que ir pra igreja domingo. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Não pode sair. Ah, o segundo é aquele. E aí... É... Eu queria me livrar daquela prisão. Que meu pai não deixava fazer nada. Minha irmã engravidou com 14 anos. Então assim, meu pai ficou louco. Tipo assim, meu pai pastou. A outra engravidou. Aí começou a encher meu saco. Aí eu falei, cara... Eu preciso me livrar disso. Aí fui pra São Paulo. Aí conheci meu ex-marido na internet. Naquele chat da UOL. Lembra? Cara, chat da UOL. O que que a gente encontra no chat da UOL? O chat da UOL. Raiz mesmo. Every Malucat era meu nickname. O que é Every Malucat? Every Malucat era meu nickname. R e J, quando eu queria dizer que era do Rijani. Sim. Aí tipo assim, conheci meu ex-marido no chat da UOL. Eu não sei se eu deveria contar isso, tô pegando detalhe, mas vou contar. Tá. Eu tinha 16 anos. Estava na sala, você lembra disso? Tinha sala 15 a 20? Sim. Não, 15 a 20 não. Era separado. Era menos. Menor, 12 a 15, se eu não me engano. Ou 12 a 16. Tá. Depois, 18 a 25, eu acho que era isso. Porque sala de menor, não podia ter maior. Claro. Então, sala de menor. E ele tava nessa sala. Ele já tinha 30. Então, ele tava nessa sala. E aí, tipo assim, quando a gente conheceu, se você conheceu, a gente ficou muito amigo. E cara, ele já tinha uma vida estruturada, ele tinha 30 anos. Mas amigo no... Amigo na internet, de bater papo e tal, não sei o que. Ele sempre dando em cima de mim, eu sempre saindo e tal. E aí, ele uma vez me chamou pra poder ir pra São Paulo pra fazer um site pra ele. Porque eu fazia site, lembra? Eu falei que eu fazia site, tudo. Me contratou pra fazer um trabalho. Mas quando eu vim pra São Paulo pra fazer esse trabalho, aí a gente acabou ficando, rolou tudo. Eu era de menor. Ele já era de maior. E aí, tipo assim, eu, na época, eu conhecia a vida dele. Eu conhecia ele. Então, eu sabia que ele tinha uma estrutura. Sim. Eu falei isso no meu livro, eu não me orgulho disso. Eu fui interesseira pra cacete. Tipo assim, eu olhei e falei, cara, esse cara aqui que vai me tirar de casa. Porque ele tem casa já, trabalha, tem carro. Não vou ter que pensar onde eu vou morar. É isso. É isso. E eu falo pra vocês, se você é essa adolescente sagaz, porque eu era sagaz pra cacete. Tipo assim... Tem um preço. Pega leve. Pega leve porque eu passei e eu podia ter morrido. É mesmo? É, eu podia ter morrido. De controle, de... Não, de tudo. Porque, assim, quando eu... Aí fui, beleza. Fui pra São Paulo, a gente acabou ficando. Aí falei pro meu pai e pra minha mãe que eu ia trabalhar em São Paulo. Mentir. Falei pra eles me emancipar e fui pra São Paulo e fui morar com ele. E trabalhou mesmo no trampo que ele ofereceu? Nada. Papinho. Mentira, mentira. Fui morar com ele. Aí fui morar com ele com 17 anos. Nova, né? Minha vida foi... Um conto de fadas até um ano. Que a gente tava morando junto. Foi tudo bem. Foi tudo bem. Ele... Nossa, foi maravilhoso. Depois de um ano, assim, virou um inferno. E por quê? O que que virou? Cara, ele era ciumento nível... Se eu não podia usar essa blusa aqui que tá piranha. Tipo, sabe? Não podia usar um batom vermelho que era de piranha. Se eu escovasse o meu cabelo, piranha. E no começo não era? Não. Zero. Zero. Tinha ciúme, mas era aquela coisa assim, normal. Nada demais. E assim, um ciúme doentio. E ele fazia eu ficar com ciúme também, porque ele dava mole. Né? Aí tipo... Foi um relacionamento abusivo muito forte, assim. Sabe? Teve um episódio, assim, que foi quando eu vi que eu não queria mais mesmo. Que tipo assim, eu fui numa balada, né? Com ele. E ele tava lá em cima do palco, porque ele dava baile e tudo. E eu tava com as minhas amigas. E ele lá de cima cismou que eu tava dando meu telefone pra alguém. E na verdade, eu estava dando telefone pra menina que pediu o que alguém pediu. Mas não era meu telefone pra dar pra alguém. Pra tipo... Nada. Ela pediu pra alguma coisa. Eu nem lembro o que que era. Mas eu não tava... O fato é que eu não estava dando em cima de ninguém. Ninguém tava dando em cima de mim. Que eu soubesse. Só virar um pouquinho o microfone. Ah, desculpa. Aí. Pra cá? É. E aí... Ele... Desceu. Desceu. Escândalo. Veio pra cima de mim. Me jogou no chão. Caiu no chão. O quê? E quando ele veio pra me chutar no chão, assim... Aí o amigo dele que tava do lado falou assim... É... Que isso, cara? Não faz isso não. Ela tava aqui do lado aqui. Eu não tava fazendo nada não. Não sei o que, não sei o que. Então vambora. Aí me catou, assim, pela roupa. Me botou dentro do carro. Aí falou assim... É... Cara, foram os minutos mais tensos da minha vida, assim. Que ele falava assim no carro. Eu tinha que bater esse carro no pós. Porque eu morria, mas eu te matava junto. Umas coisas assim, sabe? E... E eu fiquei assim, cara. E só vinha a minha mãe na minha cabeça. E minha mãe falando assim... Cara, volta pra casa. Porque aí depois... Ah, nesse ponto minha mãe já tava sabendo. Ah, já tava sabendo. Já tava todo mundo sabendo. Que a gente tava morando junto. Depois a gente casou. Tudo. No papel. É... E aí... E eu com aquilo na cabeça, sabe? Foi um momento muito tenso. E eu lembro que nesse dia... Foi uma coisa muito forte que eu vou contar aqui. Eu lembro que ele chegou pra mim e falou assim... E ó... Quando a gente chegou em casa, ele falou assim, ó... E vai pro quarto, tira sua roupa e vai fazer seu papel de mulher. Falou pra mim, assim. Nossa. E cara... Depois de tudo isso... É, depois de tudo isso. Aí passou um filme na minha cabeça. E aí eu ameacei ele. Eu, assim... Eu falo que o que me salvou... Falei no livro isso. O que me salvou dessa situação... Foram duas coisas. Uma... As orações da minha mãe. Minha mãe orava... Faz diferença demais. Minha mãe disse que orava por mim todo dia. Ela disse que sentia um aperto no meu coração e ela orava. Sentia um aperto no meu coração e ela orava. Naquela época tinha aquele programa de linha direta. Minha mãe disse que sonhava que... Que eu tava no linha direta direta. E aí ela orava, orava, orava. E tipo assim... Teve vários episódios... Aí você fala... Se eu tive a experiência com Deus... Teve vários episódios dele me ameaçar... Tipo, me bater... Ele não me batia. Ele não conseguia encostar a mão em mim. Porque minha mãe falava... Minha mãe orava e falava assim... Não deixa ele encostar na minha filha. Ele disse que chegava pra mim assim, ó... Minha vontade de te bater... Mas ele não conseguia. Minha vontade de te bater. Te matar. Tipo, não conseguia me bater. Nunca apanhei dele. Olha que... Nunca. Ele tacava as coisas na parede. Quebrava a casa toda. Mas é Deus. Mas não conseguia me bater. Muito louco, né? E aí eu falei isso no livro, sabe? Que nesse dia você ia falar que... Da sua mãe orando, né? Foi. Aí tipo... Não, nesse dia eu amecei ele. Eu falei pra ele assim... Ah, você falou que é ameaçante. Eu amecei ele. Eu falei assim... Se você encostar em mim... Eu vou... Desfaquear todo quando tu morreu. Eu falei assim pra ele. Falou? Não ia fazer na mão até em barato, né? Tipo, não ia fazer. Mas aí... Ah, o segundo. Que eu ia falar o segundo. Primeiro as orações da minha mãe. E segundo porque eu era muito sagaz. Aí eu... Eu não peitava ele. Eu falei assim... Se você encostar a mão em mim... Eu vou te desfaquear todo. Aí tipo... Ele ficava com medo, né? Não sabe se é verdade. E ele bebia ou não bebia. Então eu falava assim... Tu vai dormir. Na hora que tu dormir, tu te mata. Todas as coisas assim. É, sagaz pra cacete. Mas aí o que eu falei no meu livro? Cara, que você ser assim... Pô, é legal. No início foi muito legal. Eu saí de casa. Jantar em restaurante. Jantar em restaurante. Uma casa pra mim sem eu ter trabalhado. O cara já tinha uma vida e tal. Mas depois eu paguei o preço. Porque eu vivi um relacionamento abusivo. E outra coisa. Eu saí da prisão do meu pai. Pai pra prisão do cara. Porque ele... Você trocou. Troquei uma prisão. Só troquei a prisão. E a prisão muito pior. Porque a do meu pai era com conhecimento. Assim, pelo meu bem. A prisão do meu pai era pro meu bem. A prisão dele é puro ego. E dominância mesmo. Processão, sabe? E você não... Você não vê os sinais de cara, né? As coisas vão escalando. Mas você vai relevando, não é? Nossa, você vai relevando. Quando você olha pra trás. Você vai lembrando. Putz, já deu sinal, deu sinal. E você vai ignorando, né? Porque eu vejo muita amiga minha. Não é do nada que o cara bate. Ou que o cara grita. E que... Não. É isso. Eu sempre falo isso. Que as pessoas dão sinais, né? Ele já me dava muitos sinais, assim. O primeiro sinal de todos era porque ele tinha uma... Ele já tinha uma filha com uma mulher que ele tratava super mal. Então. Entendeu? E você fala, pô, por que comigo vai ser diferente? Por que vai ser diferente? Então é o alecrim dourado mesmo. É que nem a... O cara ou a mulher que trata mal a mãe e o pai. Como que ela vai te tratar? É. Não tem jeito. E aí, tipo assim, quando eu saí desse relacionamento, foi quando eu fui pra faculdade, né? Que eu abri minha mente e eu... Cara, eu saí fugido praticamente, né? É mesmo? Eu fui... Um amigo meu me buscou em São Paulo. Foi muito louco, assim, minha saída de São Paulo. Meu amigo foi me buscar em São Paulo. Virou à noite. A gente pegou o carro. Nem avisou e saiu, assim? Nem avisei. Se eu avisar, você não me deixou ir. É, não ia deixar. Mas aí ele foi atrás de mim e isso aí rendeu. Sério? Já foi atrás de mim. Ainda fiquei um ano com ele ainda aqui. Isso aí, assim, foi... Por isso que eu falo, relacionamento abusivo é uma coisa muito forte. Você tem que... Tem que sair mesmo. Porque ele vai fazer de tudo. Primeiro pra você achar que você é a culpada. Que você que fez merda. Que você que é o problema da situação. E você vai acreditando naquilo. E tu fica envolvido. Eu fiquei cinco anos com ele. E sendo que eu tive... O que eu falei pra você? Fiquei um ano bem com ele. O resto foi inferno. O resto foi inferno. Inferno total. Então, assim, é... Foi difícil. Mas eu... Mas e depois pra quebrar essa... Essa aversão que você tem no inicial. Falar, meu... E se o outro cara for assim também? Não tem isso daí? Tem, tem. E como você quebra isso? O que que aconteceu? Quando eu fui fazer faculdade... Ele já começou a implicar com a faculdade. Tipo assim... Não, não vai pra faculdade. Não precisa estudar. E começou aqueles papos e tal. E eu fui muito decidida, assim. Eu sou essa pessoa. O que eu vou fazer acabou e fui. E aí eu... Eu lembro que eu peguei. Foi... Vou te falar como é que eu me separei dele. Eu já tava querendo separar há muito tempo. Tipo assim, há dois anos a gente já não tinha uma relação normal de um casal. Ele saía sexta-feira, voltava segunda. Nossa. A gente já não tinha mais nada. Era tipo, bem... Aí... Numa sexta-feira, se eu não me engano, ele falou que ia viajar trabalho. E aí me deu aquela coisa assim. Olha a mala dele. Aí eu fui olhar a mala dele e tinha... Cara, eu tenho até... Eu tenho até vergonha de contar isso. Mas tipo, tinha bolinha. Aquelas bolinhas de... Eu te contei isso, né, Renato? Renato já viu essa história dez vezes. Cara, eu lia... Eu falei, ele vai viajar trabalho. Bolinha. Camisinha. Era, sabe? O pacote completo. Cara, e eu ri daquilo. Porque eu não gostava dele, né? Algema de pelúcia. Cara, esse bagulho é assim. Eu ri, juro pra você. Eu ri. Sério, né? Eu ri. Eu falei, cara, na moral, ele é muito escroto mesmo. Mas assim, eu ficava pensando assim. Mas era uma coisa de possessão mesmo. Acho que ele tinha aquela coisa assim. Ele me chamava de... Tipo assim, ah, escroto. Tipo, minha menininha. Tipo, eu era a menininha dele, né? Sim. Aí, enfim. Eu ri daquilo. Falei, cara, ele é muito escroto mesmo. Ele vai viajar. Aí, eu falei. Outra coisa que eu vou falar pra você. Não me orgulho do que eu vou te contar aqui, mas... Tá. Fui pra faculdade sexta-feira. Decidida. Vou traí-lo. Né? Porque eu já tava... Já tava meio de paquerão. Não, já tava paquerão do Diego. Meu atual marido. Que era na faculdade. E aí, ele foi pra essa viagem. Voltou, tipo, sei lá. Três dias depois. E eu fiquei com o Diego nesse final de semana. E, cara, quando eu fiquei com o Diego... O Diego não sabia que eu era casado, né? O Diego terminou comigo. Quando ele soube que eu era casado. Ele ficou arrasado comigo, assim. E aí, eu... Você vê como é que eu era sagaz. Eu falei isso no livro. Olha, você... Quando você é assim, você paga o preço. Eu paguei um preço muito alto. Sabe? Enfim. E aí, eu fiquei com o Diego. E eu tive a certeza. Não porque eu tava apaixonada pelo Diego. Mas eu tive a certeza de que eu não tava num casamento. Eu não tava... Tipo, cara, é isso aqui que eu quero, sabe? Não de ficar com uma pessoa. Mas poder ir pra faculdade. Estudar. E não pensar em nada. E... Eu fui decidida. Aí, quando ele voltou de viagem. Ele veio pra me dar um beijo. Assim, eu saí, né? Eu falei, não, a gente tem que conversar. Aí, ele falou assim... Ah, conversar? Abre a mala, hein? É. Abre a mala. Abre a mala. Primeira coisa. Abre a mala. Deixa eu ver a sua mala. Não, nem pensei nisso. Porque, tipo, eu não gostava dele, né? Enfim. Eu aprendi a conviver com ele. Uma das coisas que eu acho que ele ficou com raiva de mim. Foi que eu falei pra ele assim... Cara, eu casei com você pra sair de casa. Eu nunca te amei. Porra. É péssimo eu falar isso pra você. Mas eu não amei. Eu acostumei a viver com ele. E eu lembro que quando eu comecei a ficar... É podre o que eu vou te contar agora. Quando eu comecei a ficar conhecida na internet, ele criou um canal no YouTube pra contar toda a história. E aí, como eu sempre falei isso, que eu não gostava dele. Sim. Que, tipo, eu casei pra sair de casa. Aí, ele começou a mostrar as cartas que eu tinha pra ele. Tipo, te amo. Não sei o que. Cara, eu morei com você. Tipo, você é... Igual antigamente, casamento arranjado. A mulher não acostumava com o cara ali, né? Mas, tipo, amar mesmo eu nunca amei. E quando eu fiquei com o Diego, eu fiquei... Cara, eu fiquei muito apaixonada pelo Diego. Mas, eu não queria sair do meu casamento pra ficar com o Diego. Porque era muito incerto. E eu também não queria que fosse... Ele tivesse esse peso. Entendi. Sabe? Tipo assim, foi você o pivô da minha separação. E ele ficou com raiva de mim também. Eu separei dele. Então, eu fui correr atrás do meu divórcio. Fui separar, né? Dele. E aí, quando ele voltou, eu conversei com ele. Aí, ele falou pra mim assim... Tu ficou com outra pessoa? Quem falou? O ex, né? O meu ex-marido. Ele, tu ficou com outra pessoa? Por isso que tu tá querendo a senhora? Porque eu falei pra ele, não, eu quero separar. Aí, eu falei, cara, vamos ser sinceros. A gente não tá vivendo um casamento. Sabe? Eu falei da mala pra ele. Falou? Falou, falei. Ele assumiu? Ele... Assumiu, assumiu. Assumiu, assim, mais ou menos. Não, assim, não, eu tava te traindo mesmo. Mas, ficou meio assim, sem graça, né? Falei assim, cara, a gente não... Eu nem liguei quando eu vi. Tipo assim, eu não... A gente não tem um casamento. A gente mora junto. É. E você tá comigo aqui, eu acho que é uma questão de posse. Porque não... Mas eu não quero, tal. Aí, ele falou, você ficou com alguém? Falei, fiquei. Fiquei com a cara mais de pau, assim, do mundo, né? É por isso que você quer separar? Eu falei, não, não é por isso que eu quero separar. Eu não tô com ninguém. Só fiquei com uma pessoa, mas não tem nada a ver. Eu quero separar por outra coisa, tal. E aí, começou um inferno na minha vida. Porque, na época, tinha um negócio que era... Abandono de lá. Se você saísse de casa e o cara te desse abandono de lá, você perdia todos os seus direitos. Era muito machista. Era assim? Era. Eu acho que ainda tem essa lei. Quem sai e se ferra, é isso? É, se o cara te der abandono de lá, Ah, é tipo assim, tem um motivo, obviamente. Ah, ela que saiu de casa. Você não tem direito a nada. Tipo, ele não é obrigado a te dar metade dos móveis. Ele não é obrigado a te dar metade da casa, nada. E aí, encheram o meu saco com isso. Falar, cara, não sai de casa enquanto não sai seu divórcio. Porque você vai perder seus direitos. Só que eu tava tão saturada daquilo. E eu falei, cara, eu vou sair, vou sair. Mas não saí, fiquei em casa. Acordei com ele me ameaçando várias vezes. Tipo assim, uma vez eu cheguei e ele tava me olhando assim e falou... Aí eu acordei assustada e ele tava assim me olhando e ele... Tava pensando aqui que eu podia te matar? Ah, eu não vou te matar não porque eu tenho quem mate. Eu não preciso botar minhas mãos não, sabe assim? Então foi um terror psicológico horrível. E aí, enfim, veio o meu divórcio, saí. Depois de uns meses eu voltei a ficar com o Diego. A gente conversou, contei pra ele toda a história. De verdade, o que tinha acontecido. E... E tipo, deu esse start, sabe? Eu falei assim, eu não queria... O meu casamento não acabou porque eu fiquei com o Diego. Mas o Diego foi... Sabe quando você acorda, você fala... Cara, que relacionamento que eu tô? Eu não tô no casamento, sabe? E acabou assim. Foi assim que acabou o casamento. Mas você já não foi morar já direto na casa também? Não, não. Você teve um tempo que você ficou de boa. Voltei pra... Eu fui morar sozinha. Fui pro apartamento porque meu pai não aceitou. Ainda teve essa parte. Meu pai na época não aceitou porque ele foi falar pro meu pai. Ele começou a fazer a cabeça de toda a minha família. Ela tá separando de mim porque ela arrumou outra pessoa. E eles acreditaram? Acreditou nisso. Todo mundo acreditou, né? Aí falou que eu tava deslumbrada com a faculdade e que... Aí ele começou a se fazer de bonzinho. Tipo assim, não, mas eu perdoo ela. Ela me traiu, mas eu perdoo ela. E tipo... Nossa. Ele me traia todos os dias, sabe? Tipo, ele era péssimo. Homem. Quebrava tudo dentro de casa e ninguém acreditava quando eu falava, sabe? Na verdade eu não contava isso. Eu contei no final, eu contei. E aí todo mundo... Foi um choque. É isso que eu falei no livro também. Quando você tá passando por um relacionamento abusivo, conta pelo menos pra uma pessoa que seja da sua família. Porque se você... Quando você sai desse relacionamento, você não vai sair com uma louca. Porque ele vai te fazer sair como louca. Eu saio como louca. E eu não contei pra ninguém porque eu tinha vergonha. Eu não falava pro meu pai. Pô, ele quebra a casa toda. Ele taca as coisas na parede. Uma vez eu fui dar a comida pra ele. Aí ele fez assim a comida e ele... Tá! Tacou na parede. Só pra saber que comida que era. Ah, cara, gostosa. Porque eu cozinho bem, né? Ah, tá. De repente entregou um fígado. Não, era puro pra me humilhar. Ah, era só, sabe? Uma coisa assim, tipo, sem sentido. Se eu te falar... Tava brigando? Não! Não tava brigando. Que duido. Tacou a comida na parede. Então, assim, é... Se você estiver passando por um relacionamento abusivo, eu falo... Conta pra alguém. Pelo menos uma pessoa. Porque essa vai te defender e vai contar. Vai, ela já me contou. Ela já me falava. Eu tava aconselhando ela. Agora, eu saí como louca. Então, assim, fui morar sozinha. Meu pai não me aceitou em casa. Fiquei muito mal. Muito mal, muito mal mesmo. E aí, depois, eu... Na época, eu não lancei meu livro. Mas, na época, eu contei pro meu pai tudo que tava acontecendo. Ele acreditou em mim. Aí, depois, eu tive várias provas. Meu pai ficou do meu lado, tudo. Só que, depois... Isso foi em 2008. Eu lancei meu livro em 2016. Faz as contas aí. Oito anos depois. É, oito. Eu lancei meu livro contando tudo. Tudo que eu passei em São Paulo. Tudo que eu passei naquele relacionamento. Meu pai lia o livro ali em lágrimas, assim. E aí, por que você não me contou antes? Por que você não me falou? Eu falei, pai, eu tinha vergonha, sabe? Tipo, fui criado dentro da igreja. Eu achava que eu separar dele era o maior pecado do mundo. Eu não ia poder casar de novo. Eu tava condenada ao inferno, sabe? E aí, meu pai falou, não, mas Deus não quer isso. Se você tivesse me falado, eu ia ser o primeiro a te apoiar pra você separar. Você não ia estar vivendo isso. Você tava totalmente respaldada aí pra separar. Deus não quer que você fique aí apanhando, não. Sabe? E aí, foi isso. Depois de oito anos, meu pai foi ler meu livro pra saber tudo que tinha acontecido. Porque eu não consegui contar, você acredita? Cara... Muita humilhação. E a partir daí... E a partir daí... Ah, depois... 2000 e... Que eu separei? 2008. 2008 e 2016? Eu lancei o livro, é. Depois que eu me separei, que eu fui morar sozinha, tudo. Depois de uns meses eu voltei a ficar com o Diego. O Diego foi um cara... Você me perguntou se eu tinha trauma. É, então. É. O que aconteceu? Quando eu voltei a ficar com o Diego, o Diego era muito perfeito pra poder... Eu falava, não, é possível, gente. Ele vai me enganar. Eu falava assim, não é possível. Alguma coisa... Tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha. Porque ele falava assim, vou te levar em casa. Cara, ele vinha de metrô. Tipo, a estação dele era cinco ou seis estações antes da minha. Ele ia até a minha estação. Me deixava e voltava. E ele não tinha carro. Sabe? Então, ia comigo. Era um sacrifício. Claro. De metrô até uma estação. Me levava. Me buscava. Aí eu faltava... Eu trabalhava nessa empresa de public... De marketing. E aí ele trabalhava mais que ele. Então, ele ia lá, pegava a matéria pra mim quando eu faltava na escola. Na escola. Nossa, muito velha. Triga a idade. Da faculdade. Então, assim... É... Ele era um cara que eu falei assim, cara, não é possível. Não, ele... Tem uma... Tem alguma coisa errada aí. Aí ele falou assim, quando a gente tava com... Acho que dois meses de namoro, ele falou assim... A gente vai noivar com nove meses. Eu quero casar com você e tal. Aí eu falei... Não, não é possível. Eu falei, não, não vai. Depois de nove meses a gente tava noivando. É mesmo? Aí eu fiz tudo que eu não fiz, o que o caminho... Como mandam, com figurino, como diz minha mãe, né? Namorei, noivei, tudo batalhadinho ali. Casei, né? Compramos nosso primeiro apartamento, tudo batalhadinho ali. E tipo assim, tinha uma coisa que o meu ex-marido falava assim... Essa casa é minha. Você não é dono de nada aqui. Sabe? Qual é que acontece pra fora? Tu bota na rua, tu fica na merda. Então, assim, você pensa... Eu e o Diego, não. A gente batalhou junto, sabe? É, outra coisa. Outra parada. Quando eu criei meu canal no YouTube, ele nunca chegou... Eu já mexia com o blog, quando eu era casada com o meu ex-marido. Ele olhava... Isso aí não dá em nada, não. Tipo, o Diego olhava... Pô, legal. Me incentivava. Quando eu criei meu canal no YouTube, ele... Pô, olha que legal, sabe? Mandava os vídeos pros amigos dele. Aí, sabe? As coisas assim. Então, ele, pô, foi meu maior incentivador. E é até hoje, né? Tanto que ele cuida de mim, da minha carreira, da minha agenda, de tudo. Às vezes... Eu tinha medo, mas não tive medo. É aquele negócio. Às vezes você tem que tomar uma porrada pra valorizar. Pra valorizar, porque se ele tivesse aparecido no começo, talvez você nem valorizaria, né? Não, não. Ixi. Não, com certeza. É, né? Eu era muito doida. Eu também casei uma vez, eu fiquei seis meses com a doida lá, porque, pô... Tinha morado três anos. Casei... Meu, virou inferno a minha vida. Fiquei seis meses. Fala mais, foi... Pô, fala, meu, ainda tentei, hein? Seis meses. Cara, é, realmente. Eu fiquei cinco, pensa. Seis meses. Seis meses é muito, muito pouco. Graças a Deus, né? Ficou cinco anos. Cinco anos. Mas é porque a mulher é resiliente, né? É. A mulher, a gente, tipo assim, a gente pensa, vai melhorar. Não, vai... Não, vai... Ele vai melhorar. Ele vai chegar lá. Tipo, ele não muda, né? A pessoa não muda. Ninguém muda, né? Tipo, ele tinha... Hoje eu falo pra você que eu entendo. E eu já o perdoei também. É mesmo? Já, a gente teve uma conversa depois disso. Depois de muito tempo, assim, a gente conversou. Eu nem gosto de ficar falando essa história, porque eu sinto que as pessoas conhecem, né? Às vezes é ruim. Mas, por exemplo, hoje eu olho pra ele com empatia. Eu olho pra ele, eu vejo que ele não teve uma base familiar que eu tive. Entendeu? Tipo, meu pai, minha mãe, eles... Cara, não que é o certo, mas... Você entende que me incentivaram muito a estudar. E me levavam pra igreja. E me falavam muito do que é certo e do que é errado. Então, assim, tipo, ele não teve uma base familiar. O pai dele, tipo, desrespeitava a mãe dele. E agredia a mãe dele também. Então, era assim, a família é tudo muito doida. O pessoal muito interesseiro. Porque ele tinha uma condição financeira boa. Então, era todo mundo encostado em cima dele. Ele já tinha uma versão, a própria família dele. Então, era tudo desestruturado. Então, assim, hoje eu entendo um pouco. E quando eu conversei com ele... Uma vez eu conversei com ele, logo depois de um podcast que eu participei, que ele ficou muito revoltado. Eu falei pra ele assim, falei, cara, quando eu falo dessa história, eu não tô falando sobre você. Eu tô falando sobre a minha história, que infelizmente você fez parte. Não é porque eu quero acabar com você, porque eu quero acabar com a sua vida. É porque foi... Eu quero alertar as pessoas pra não passarem o que eu passei. Porque... Mas ele entende hoje em dia. Ele entende, eu acho que ele entende. Que foi ruim. Eu não sei se ele vai lembrar, se ele estiver assistindo, porque ele vive atrás de mim. Um beijo pra você. Tá assistindo, com certeza. Não, mentira. Mas, uma vez, eu lembro que eu precisei falar com ele alguma coisa de banco, que meu nome ainda tava na empresa dele. E aí, ele me atendeu super bem, né? Oi, Edwin, tudo bem? Não, pode deixar que eu vou resolver aqui e tal. Eu falei, não, tá bom. Aí eu falei, não sei não, hein? Aí eu fiquei esperando, daqui a pouco ele me ligou de novo. Não, eu liguei pra saber, não tinha meu telefone. Eu liguei pra ele. Aí ele falou assim, não, já resolvi ver aí. Era alguma coisa do banco. Ah, já consigo liberar. Ah, então tá. Eu falei, então tá, obrigada, tal. Aí ele, ah, deixa eu te falar uma coisa? Tipo assim, tem bastante tempo isso, vários anos. Aí eu falei, não, pode falar. Aí ele falou assim, cara, eu quero te falar que você foi uma pessoa muito boa pra mim. Você cuidou da minha filha. Eu tinha uma filha de dois anos. Ele falou, eu cuidei dela até eu separar, né? Tipo assim, cuidava muito. Parecia minha filha, eu brincava de boneca com ela. Eu novinha, pensa. Eu tinha 17 anos. Ela, eu fui pra lá depois, quando eu casei com ele, eu tava com 18. E aí ela, com dois anos, eu era minha bebê, né? Tipo assim, eu sempre quis ser mãe, lembra? Exato. Então eu cuidei dela, levava ela pro shopping. Era uma boneca, vivia linda, maravilhosa. E ele falou, cara, você foi uma das pessoas melhores que eu tive na minha vida. Você foi, pô, você foi, cuidou da minha filha. Você realmente era uma pessoa boa. Você tinha família, você era uma pessoa muito boa. E eu realmente vacilei contigo. Ele falou pra mim, não sei se ele lembra disso, mas ele falou. E eu falei, cara, relaxa, esquece. Falei, esquece porque eu não tenho mágoa nenhuma de você. Passou e tal. E hoje eu entendo, eu tenho um entendimento que eu passei por isso. Porque eu procurei isso. Entendeu? Eu era muito, eu era muito rebelde. Uma adolescente muito rebelde. Eu queria sair de casa, eu queria trabalhar. Eu queria ter meu dinheiro, eu queria viajar. E ir pra restaurante bom. Mas eu não queria trabalhar, na verdade. Eu queria, entendeu? A verdade era essa, eu queria, era isso que eu queria. Eu achava que a vida era essa. Eu não tinha essa, esse entendimento que eu tenho hoje. Cara, a mulher tem que ter a sua profissão. A mulher tem que ter a sua independência financeira. Porque daqui tá tudo legal, mas daqui pra frente não tá dando certo. Poxa, beijo, tchau, segue a tua vida. Você tem seu dinheiro, você não precisa ficar presa a uma pessoa por conta de independência, né? De independência financeira. E aí eu super perdoei ele, assim. Eu não tenho mágoa nenhuma dele. E eu quero muito que ele entenda que faz parte da minha história, não é que eu quero detonar ele. Infelizmente, eu só quero que as pessoas não passem por isso, né? E passam, né? Passam demais, passam demais. E sabe que... A irmã já passou por isso também. Você já se perguntou se você já foi tóxico alguma vez na sua vida? Já, claro. Mas as pessoas não perguntam. Então, assim, eu até acho que, por exemplo, eu acho que ele já se perguntou isso hoje. Depois de eu falar tantas vezes, acho que hoje ele já se perguntou. Porque não se falava de relacionamento abusivo. Não, não se falava, né? Não se falava. Mas acho que hoje ele já se perguntou. Agora, tem gente que eu vejo... Tem amigos, tá? Não amigos muito próximos, mas que eu vi, que eu convivi, que eu falava... Cara, hoje, com o entendimento que eu tenho, eu falava... Isso aí é tóxico, total. Isso aí, o que ele faz com a mulher dele é abusivo, sabe? Então, assim, você já se perguntou se você já foi tóxico também com alguém, sabe? Tem gente que às vezes... Não só com relacionamento, amizade também. Amizade, amizade também. Dentro de casa, né? Com os pais. Com os pais, exatamente. É isso, mas... O Paquito, eu preciso fazer um xixi, porque eu tomei muita água aí. Manda uma pergunta. Vai. Não, aumento. Oi? Tem uma pergunta aqui da Lívia, a Hegley. Minha mãe! Olha só. Essa que eu vou deixar pra quando você voltar, na verdade. Acho que é mais pra você. Ah, então tá bom. Ela tá aí, né? Aquela era terrível. Ela tá em todos também. Beijo. A Alissa Barbosa mandou aqui. Evie, só pra dizer que você é minha inspiração. Amo você. Obrigada. Ó, e aí o pessoal perguntou se já te chamaram pro Big Brother de verdade, ou se foi sempre especulação aí das páginas de fofoca. Algumas especulação e algumas verdade. Já chamaram e já foi especulação também. E quando foi especulação, eu brinquei com a situação, que foi a última vez que todo mundo achou que eu ia e não ia. Não foi a última, né? Acho que foi. O pessoal perguntou também se você ainda faz alguma coisa relacionada à programação. Cara, não faço não. Só pitaco. Só pitaco na vida dos outros. Assim, porque programação, você tem que estar sempre se reciclando, né? Estudando e tal. E muda, cada minuto tá mudando o tipo da programação. E hoje eu não estudo mais. Isso, então eu não faço mais não. E a galera perguntou aqui também se te confundem muito com a Anitta. Hoje não mais, né? Porque eu tô acima do meu peso depois que eu pari. Mas antigamente, cara, muito. Não sei por quê. Eu acho que não tem nada a ver. Você acha, Taquito? É que tem aquele clipe, né? Se eu que a galera... É a Zucada Vaca? Não, acho que não. Mas naquela época eu parecia mais também. É porque eu e a Anitta, a gente também tá ali, né? Na plástica. Quando ela fazia, eu fazia. Aí parecia mais. Hoje em dia eu acho que não parece não. Mas eu acho que tem muito negócio do sotaque também, carioca, né? Mas não tem não. Ó, e perguntaram também da casa que você vendeu pra Larissa Emanuela. Isso! Se é verdade essa história aí. Que que é isso aí? Gente, claro que é verdade. O povo já saiu tudo que deu lugar a isso. É? É, não, verdade. Já saiu na cara, é verdade. Já saiu na cara, é verdade. Inclusive, não fui eu que confirmei. Foi a assessoria dela que confirmou. Mas qual que é a história que você vendeu pra... Que eu vendia a minha casa, a minha última casa pra Larissa Emanuela. É porque quando ela comprou a casa lá, tipo... A gente combinou de ninguém falar nada. Tá. Porque ela tem a questão dela com os pais, tudo, né? É verdade. E também... Você sai falando, comprei a casa, vendi a casa pra alguém. Você não fala, né? Tipo, se você vende pra uma pessoa normal, você não fala. Você não sai, ó, vendi minha casa pro vizinho e tal. Você não fala. Então não tinha por que sair anunciando, né? E eu, muito discreta, tava grávida. Ela foi uma pessoa incrível. É mesmo? Eu... Pô, ela foi lá ver a casa. Ela adorou a casa. Você pensa, domingo, uma pessoa me ligou e falou assim... Amiga, uma amiga minha, Raquel. Maravilhosa. Beijo, Raquel. Ela falou assim... Amiga, a minha amiga quer ver a tua casa. Eu falei, e quem é tua amiga? Ela falou, Larissa Emanuela. Aí eu falei... Sério? Eu falei assim, sério? Ela, sério, ela quer ir. Quando ela pode ir? Tipo, domingo. Eu falei, ela quer ir amanhã. Ela foi assim... Na segunda, ela foi ver a casa. E no mesmo dia, ela falou, quero. Gostei da casa. Sério? Foi assim, já tinha ido milhões de pessoas ver a casa. E a do gostava e o financiamento não aprovava. Ou então, não sei o quê. E foi assim, sabe? Foi muito rápido. E eu tava grávida, tava de repouso já. Da Lana, né? Que tava querendo nascer. E ela falou, cara, fica o tempo que você precisar na casa. Que eu vou fazer um filme não sei aonde agora. Acho que foi no Sul. E eu não vou morar na casa agora. Fica aí, sabe? Olha, que legal. E ela me deixou ficar na casa. E foi incrível. Porque a Lana nasceu lá. A Lucas nasceu lá também. Eu me despedi da casa. Eu também tive um carinho por ela. Quando eu fui entregar a casa, eu botei o porta-retrato dela. Fiz um always. Porque pra ela se sentir em casa. Porque eu vendi com tudo dentro. Aí, por exemplo, ela se sentir na casa dela e tal. E ela foi muito incrível, assim. Passei a admirar ela muito porque... Você é uma puta de matriz. Uma menina que trabalha desde nova. E parece ter uma cabeça tão boa, né? Tem, tem. Ela e o André são pessoas incríveis, assim. E estão passando por momentos tão difíceis, assim. Das pessoas criticando o relacionamento deles. Julgando, é. E, cara, são pessoas simples, de boa. Chegou pra mim a questão, não só porque me deixou ficar na casa. Mas foram... Podia falar, sabe? Pô, ó, 15 dias, sai da casa. E eu ia ter que sair. Não teve jeito, né? Mas foram pessoas incríveis e... Ficamos amigos. E essa história, então, é verdade. É verdade, é verdade. E do BBB, eu escutei lá. Teve convite. Teve. Teve convite e teve especulação também. Você iria? Não. Nem antes, nem... Não. Quando foi isso? Faz tempo? Ah, eu fui três vezes já. É? É, porque na época, a primeira vez que eu fui convidada foi em 2015. Foi o primeiro Big Brother que botou influenciador sem ter camarote pipoca. Tá. Que foi o ano que a Cacau, não sei se você lembra, que era youtuber, participou. Então, a youtuber que ia ser, se eu aceitasse, se eu passasse também, né? Que deve ter um critério pra passar. Serei eu. Aí eu tava, eu lembro que eu tava nos Estados Unidos, né? E aí eu falei assim, cara, Big Brother, meu Deus. Aí eu falei, não. Eu tava começando, tava com 500 mil no YouTube. Eu falei, ai, meu Deus do céu, vou não. Vai bombar meu canal. Não, não tinha, não tinha essa ideia de que ia entrar lá e explodir. Não, não tinha, não tinha. Pelo contrário, sei lá, se eu vou me ferrar aqui, vou acabar com a minha carreira. Eu tava trabalhando pra caraca. Eu falei, não. Aí eu não quis. E um pouco antes do meu pai falecer, eu fui chamada pra fazenda. E aí o meu pai falou assim pra mim, você tá precisando de alguma coisa? Tá faltando alguma coisa pra você? Aí eu falei, não. Mas a visibilidade sempre é bom, né? Eu falei pra ele. Aí ele falou assim, mas tá faltando alguma coisa financeiramente? Alguma coisa assim? Você é pouco conhecida, né? Ele falou, tu consegue ir no shopping sábado de manhã, assim, sei o que é. Aí eu falei, não. Ele falou assim, ó, eu vou falar uma coisa pra você porque eu posso não estar aqui pros próximos convites que você ainda vai receber. Não aceita. Não vai, que você não precisa disso. E eu ouvi. Tô sendo obediente. Não aceitarei de nenhum reality. A não ser que seja bobeira, assim. Tipo, mas reality, assim, reality mesmo. Eu não vou participar, porque meu pai pediu pra eu não participar. Entendi. Manda, Paquito. Da mãe dela? É. A Lívia é sua irmã. Minha irmã. Ah, sua irmã. Sua fã. É mesmo? É. Ela mandou aqui, treinando perna e ouvindo vocês. Tá muito fitness ela. Ó, eu fiz perna ontem. Não sei se você vai lembrar, mas ela mandou aqui. Vilela, fala sobre o 31 do 10 de 2023 que o Daniel Mastral falou. Ih, assustadora parada, hein? Vai ser... Ah, ela me mandou isso aí, eu não vi. Ela falou assim, assiste isso aqui, ó. Aí eu sempre na correia. Que dia que é hoje? Hoje é 24 do 10. Nossa, tá chegando, hein? 30 do 10 agora? Falta uma semana. É. Exatamente uma semana. E com as coisas explodindo aí, aí esse vídeo tá viralizando aí. Ela vai me chegar, porque ela disse pra eu ver e eu não vi. É. É o que que eu vi. Eu não lembro também, faz muito tempo que ele viu. Mas era casa... Não era um... É coisa ruim? Era coisa ruim, cara. É, não tava nesse dia aqui. Ah, não, eu lembro que ele falou que era... Então você, Lívia, que está falando... Já escreve aí pra gente. Escreve aí pra gente. A gente quer saber. O que que vai rolar? Não sei se era uma nova pandemia ou se ia começar o... 31 do 10 é Halloween, né? Isso. Isso, ainda tem o Halloween. Caraca. Eu, hein? Ela assistiu, ela assistiu e me mandou. Tá lá no meu WhatsApp pra assistir. Esse vídeo tá todo mundo me mandando. É, 31 do 10, hein? Falei, é, 31 do 10. Quem falou? O Mastral, que veio aqui. Que ele falou que ele participou de uma seita satânica. E que ele sabia da agenda que ia rolar. Aí, 31 do 10 era uma coisa macabra. É. E eu acho que em 24, uma pandemia mais forte ainda, eu acho que ele falou. 24 de? Não, no... 2024. Ai, que susto. Ah, 2020... É, isso aí é uma sucessiva que eu falo também. Mas eu já tô sabendo, porque no Japão já tá rolando de novo, né? Não tô sabendo. Já voltou o surto de Covid no Japão. Meu Deus. Não sei se vocês lembram, foi bem assim. Eu lembro que o Lucas nasceu em agosto de 2019. Comecei um negócio distante. Não, já estavam falando, ah, porque é um novo vírus, Corona, não, não, não. Não era Covid, falava Corona. É o Corona, o tal do Corona. Até começaram a fazer piada com o negócio de Corona. Não sei se você lembra, da cerveja. Isso final, tipo assim, em agosto de 2019. Quando foi março, pandemia. Foi assim, muito rápido. Em dezembro você já começava a ver uns casos e tal na China. Janeiro, janeiro também. Aí teve carnaval. Teve carnaval aí, né? Todo mundo pegou Covid. Com certeza. Isso ela manda depois pra gente. Eu quero saber, Lívia. Comenta aí o que a gente quer saber. É. Olha, o pessoal perguntou se você já arranjou alguma treta por causa da sua sinceridade. Ah, muitas, né? Joga aí. Olha, ele rindo. Joga aí no Google aí. Treta, Evelyn Heggen. Tu vai ver várias. É? Ixi, muita, muita. De opinião do quê? De comentários? Cara, porque... Sem necessidade. Ó, segundo ele falou, sem necessidade. Sem necessidade. Na verdade, eu acho que falta de maturidade também no início. Tinha gente que já criava uma treta comigo sabendo que eu ia responder e aquilo dava um hype e tal. E aí eu sempre muito assim, sincera, não conseguia guardar sabendo que era mentira às vezes. Aí eu falava assim, o que eu vou falar? Aí fazia aquele auê, sabe? Hoje em dia eu vejo as pessoas que fazem e eu falo... Outro dia eu lembro daquele cara lá que arrumou uma treta comigo. Aí eu botei assim, não vou te dar esse ibope. Falei pra ele, fique tranquilo que esse arroba eu não vou te dar. Cara, hoje você tem, sabe? Eu acho que foi muito a falta de maturidade mesmo. Não me arrependo das tretas assim que eu tive na internet porque todas foram com motivo. Eu não, eu... Agora eu vou pegar a palavra de Márcia Sensitiva. Só uma dessa aí que você tá pensando, eu sei que foi sem motivo. Só teve uma treta que foi sem motivo, foi da Ludmilla. Cantou. Porque eu fui defender uma amiga, a treta nem era comigo, foi só isso. Mas porque eu sou boa amiga. Uma da Márcia Sensitiva falou que eu sou boa amiga. Mas a Márcia Sensitiva falou que... O que que ela falou mesmo da questão da sinceridade? Que tipo... Eu tenho esse problema, eu começo a falar uma coisa, se eu me mudar eu esqueço. É que eu sou sincera e eu dou coice nas pessoas. Mas assim, eu sou essa pessoa, eu não consigo fazer média, eu não consigo... É, eu também tenho esse defeitinho. Sabe? É um defeitinho, um... Não consigo... Você gostou disso? Fala, não, não gostei. Não, não gostei. Sabe, assim, eu tenho essa coisa. Ah, o bebê tá chorando. Tá muito? Muito. Ai, meu pai, mas tá bom. Tá, a gente tá querendo um peitinho. Mas enfim, vamos que vamos. Falar pra que tu... Mas não joga no Google, não. É muitas, são muitas. Ó, aqui foi, mas a Lívia, ela mandou aqui. Gente, tô treinando, não vou explicar agora não. Assista o episódio que o Daniel Amastral... Ah! Achei, ó! Meteu essa ainda. Prática. Busque conhecimento. Então, coloque aí, Amastral 31 do 10, alguma coisa assim, vai aparecer o corte aí. Ah, com certeza. Agora eu fiquei encanado, cara. Eu também quero saber, porque tá chegando. Porque era... Porque se tá todo mundo me mandando agora, é porque ele falou que ia começar alguma coisa de guerra, Israel tá envolvido, acho que tem essas paradas. É, o começo do fim dos tempos. É, o começo do fim dos tempos, acho que era isso. Tribulação, né? É, eu não tenho dúvida também, né? Eu tô com essa sensação também que a parada tá acabando. Ah, eu tô... Já nem tô lá fazendo dieta. O Paquito já tá gastando... Já comprou baixo lá, que era caro? Comprei. Então, ó, já tá assim, dividando. Eu tô assim. É. Tô assim, já. Se acabar, eu vou ter que pagar, cara. Exato, né? A gente fica meio assim, né? A gente fica meio assim. E de... A gente tá falando de... Não sei se você gosta de ufologia, esses papos que você lê ou assiste... Você acredita em vida... Não. Não? Vida o quê, rapaz? Não, fora desse planeta. Não, não, não. Nunca viu nada? Não, não. Já vi, mas não... Já? Não acredito. Você viu o quê? Luz, essas paradas? Não, se eu já vi, já li sobre. Ah, não. Não, nunca vi nada. Nunca vi nada. E eu não acredito. É? Eu parto do... Eu sou muito igual a minha mãe, cara. Tá na Bíblia? Não, não acredito. Tem algum... Tem algum versículo que fala sobre vida após a... Vida após a... Não, vida... Extraterrestre. Extraterrestre. Não fala. Não fala sobre dinossauro na Bíblia. É. Aí eu não acredito. E não tem nenhum... Se bem que fala de criaturas grandes na Bíblia. E criatura verde pequenininha de Marte não fala, né? Não, não fala. Então eu não acredito. É aquela crente raiz. Não tá na Bíblia não acredito. Você acredita? Foi, foi? Cara, eu acredito que exista, mas que não vieram aqui não. É, eu também acho que não teve contato aqui não. Eu também acredito que existe em algum ponto. Deve ter uma coisa. Ah, o universo é muito grande, né? Eu acho que sim. Não sei se tem vida inteligente, né? Nem aqui eu não sei se tem. Cara, o universo consegue ser quase maior que São Paulo. Não, e outra. É maior que São Paulo é grande. Tu acreditou no E.T. Bilu, não lembra? Ah, não. Aí não, né? E.T. Bilu, não. E.T. Bilu, eu não acredito em coisa, cara. Busca em conhecimento. Busca em conhecimento. É só o Bilu. É o Bilu. Qual é o nome? Bilu. Agora, E.T. de Varginha aí, é treta, hein? Não sei não, viu? Sei lá, cara. Sei lá. Não sei. Eu não acredito. Não acredito mesmo. Pô, Evelyn, obrigado demais pelo papo aí, hein? Você não tá livre não. Agradecer. É assessora? Eu tô assessora. Agradecer a Olene aqui. É amigão. O Tuti, que não é amigão. Não, amigão ele. Não é você, amigão. É que você falou. Agradecer ao Olene. O único da equipe que não tá aqui é o Olene. Nossa, cara. Tô viajando, né? É Tuti, o Paquito. E você que tá aqui. Mas eu sempre termino fazendo três perguntas pra tuas convidados e que você não vai ser diferente, Evelyn. Ah, então por favor. Primeiro, talvez você já tenha falado aqui, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida. Quando eu perdi meu pai. Foi em 21. 2021, mais de 2021. Eu fiquei sem chão, assim, achei que não ia ter sentido mais a vida, sabe? E eu, acho que eu entrei numa bad tão grande que eu olhava pro meu filho e falava assim, ah cara, meu filho não precisa de mim, tem meu marido que é maravilhoso, ele é super ligado. Eu fiquei sem sentido mesmo, perdi o sentido da vida. Não queria mais viver. E eu não sei porquê, não sei se foi emocional, não foi um começo de depressão, mas é porque meu pai era muito minha base, assim, meu pai era muito meu fã, meu pai era muito tudo, assim, sabe? Foi o momento mais difícil da minha vida que eu achei que eu não ia aguentar, não. Mas graças a Deus estou aqui. É, entendeu, né? Passei, passei, entendi o propósito. A segunda pergunta é o seguinte, você tá ligado que a gente vai morrer um dia, não sei se te avisaram, tem esse negócio do contrato da gente, né? Tem, tem. Mas esse vídeo vai ficar um pouquinho mais de tempo do que a gente aqui na Terra. Então, é uma máquina do tempo. Fala pro pessoal daqui 293 anos no futuro, quais seriam suas últimas palavras a ser o epitáfio? Nossa, minhas últimas palavras? Nossa, difícil, né? Tudo vaca. Tudo vaca. É tudo vaca, não. Cara, eu acho que... Busquem conhecimento. Busquem conhecimento, é um bom, é um bom. Não, cara, eu falo que tudo tem um preço na vida. Então, busquem conhecimento, né? Você falou muito disso, né? Que toda decisão você tem que ser... Toda decisão. Tudo tem ônus e bônus, sabe? Então, sejam... Tudo. Você vê que a plástica teve ali um problema, né? A fama tem isso, o dinheiro, né? É isso. Então, tenha responsabilidade. Pense muito no que você vai fazer, sabe? Não é porque que nem agora a gente acha que o mundo tá acabando e vão fazer tudo. Não, não é assim, sabe? Você vai ser cobrado por isso. Exato. E a terceira pergunta é se você tem dúvida hoje em dia. Algum questionamento que falou de vida aí. Tem alguma dúvida que tá na tua cabeça hoje em dia? Alguma dúvida? É. Se Jesus tá voltando mesmo. É. Agora... Não, não é que se tá agora que eu quero... A minha dúvida é se tá agora. Se realmente é isso que tá se cumprindo. Ah, entendi. Porque que ele vai voltar, eu tenho certeza. Entendeu? Não sei se é na nossa geração, né? É, mas eu não sei se vai ser na minha geração. Eu não sei se a minha filha, né? Talvez ele já tenha voltado. Você já viu o Henrique Cristo? Ah, se for ele... Ó, Jesus, é ela que tá rindo. E se... Né? Ele tem uma coroa de espinhos de espuma. De... Para com isso, Vilhela. De EVA, né? De EVA. Cara. Meu pai. Meu pai. Mas pode ser. Pode ser que ele já esteja aí e a gente não seja sabendo, né? Não, eu só não quero ficar... É... Eu tenho medo de ser enganada, sabe? Eu também. Tipo assim, porque na Bíblia fala sobre isso. Do anticristo, né? Do anticristo. Que ele vai parecer que é Jesus. Ele vai enganar muita gente, não é? E a gente vai achar que ele é uma pessoa muito boa. Eu tenho esse medo, assim. É meu questionamento hoje é isso. Eu acho que a gente vai saber. Eu acho que a gente vai saber também. Minha mãe fala isso. E segundo alguns pastores, a igreja nem vai passar pela tribulação, né? Isso. Ah, meu pai falava isso. Era tão bom ouvir isso do meu pai, sabe? É, mas tem gente que acha que não, que a igreja vai passar. Eu acho que não. Eu acho que vai ter os sete anos, sabe? Os sete anos da... Da tribulação. Da grande tribulação. Eu acho que a gente sai... Três anos e meio... Antes da grande tribulação. Tranquilo e três anos e meio da grande tribulação. Se a gente for salvo, a gente não passa pela grande tribulação. Já pensou se tem um... Agora acontece o negócio de desaparecer aqui. Só o paquito desaparece, a gente fica. É o arrebatamento, né? Arrebatamento. E aí seria um... É, cara. O paquito arrebatado, a gente fica. Um plot twist. Um plot twist. Por essa vocês não esperavam, né? Não, é tipo isso, né? Porque a Bíblia fala isso que a gente não vai saber. Vai ter gente que vai, que a gente não vai acreditar. É. Mas acho que a gente vai saber. Porque a Alana, por exemplo, bebezinho já teria ido já. Com certeza. Porque não tem um negócio assim... Será que já foram arrebatados a gente estar nos sete anos da tribulação? Não, porque os bebês, as crianças vão primeiro porque são anjos. Exatamente. Sabe essa história, Renato? Renato, com a maior cara de que não está entendendo nada. Está entendendo? Tá? Então tá bom. Então não fomos arrebatados ainda. Não fomos. A Alana está aqui chorando pra cacete. Por falar em arrebatamento, obrigado, Evelyn. Ô, Paquito, é contigo aí. Galera, é o seguinte, vocês chegaram aqui até agora e não deram like ainda, vocês estão moscando demais. Não vai ser arrebatado. Não vai, não vai. Dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma live. E se vocês chegaram aqui até a gente... Agora eu quero ver. Chegaram até aqui com a gente. O que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final do papo? Comenta aí pra gente. Vaca. Vaca. Escrevam vaca nos comentários que o pessoal não vai entender nada. Nada. Todo mundo chamando de vaca. É vaca. Nossa, foi uma vaca essa mulher. Minha mulher não é que nem você. Ela fala, é tudo puta. Quem é que vocês deu like no seu nome? É puta. Piranha. 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 Não é tudo puta. E eu queria saber quem são essas putinhas que minha mulher fala. Essas putinhas aí que ficaram. Eu falo, quem quer? É que a mulher tem esse negócio, sabe, né? É tudo putinha. Nossa, é muito machista do que eu falei. Essa mulher tem esse negócio, mas é, cara. Não tem jeito, homem não tem essas coisas. Vou falar o que pra ela? E esses putinhos? Putinhos. Esses putinhos que ficam. Gigolou, hein? Gigolou. Mas obrigado demais. Que papo legal. Obrigada, amei. Amei. Vou querer retribuir essa visita. Irei lá e vou te avisar. E... Pô, aqui, que história de vida que você tem. Realmente... Depois dessa eu vou até mandar meus livros pra tu. É, eu quero. Manda, minha mulher vai devorar. É porque faz tempo, né? Minha mulher lê. Cara, ela recebe os livros, ela devora aí. Eu vou mandar. É porque faz tempo, não sei. Ela tá lendo agora da Karina Bach. E aí você manda ela e já entra na sequência. Você viu que ela é fã, né? Que ela curte. É, obrigada. Vai ser legal. Então, obrigado demais. Fiquem com Deus aí, né? E beijão no cotovelo. Tchau. É isso? Então foi. E aí, né?